Sim, né? Não, é verdade, é porque quando ele sai mostrar metade da poupa, a gente já viu. E aí, não é verdade. E aí, imagina como é. Mas se passam lá na rua com a poupa mostrando, todo mundo quebra o pescoço, né? Eu fico observando nesses trens de TikTok, esses trens, as moças falam assim, né? Você também tá gripado? É, 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 um pouquinho, já passou. É, eu investi 10 mil reais, não sei o que, agora tem que mostrar, não sei o que, entendeu? Mostrar pra quê? Pois é, eu só... Você mostra numa calça jeans, você mostra. Supermercado Santa Luzia, apresenta, apresentei você com vários prêmios, incluindo Grana Viva, adquirindo os produtos do Festival de Prêmios, o Bem da Gente. Além de concorrer a muitos prêmios, você colabora com as obras sociais do Rotary Club de Jatai. A cada 100 reais em compras, você leva uma raspadinha instantânea, Bem da Gente, e a cada 5 raspadinhas, você concorre a uma moto. Supermercado Santa Luzia, ali ao lado do Colégio Davi Ferreira. Gente, hoje tem 5 mil reais pra ser sorteada no programa de vocês aí hoje. Tá ligado, né? É hoje. É hoje. Cara de Deus. É, a partir das 3 horas da tarde, mais ou menos, nós estaremos aí, o Gilson estará aí, e sortearemos aí a premiação MOAR da campanha... Não. Da campanha... É, dinheiro no bolso, né? 5 mil reais sai hoje. Que legal, hein? Ah, tá, então preparem-se. Cara, muita grana, não sei, assim, a não ser pro filho da Grace, mas o resto é muito dinheiro, gente. É, velho. É o Daniel que falou aqui. É o Daniel. Eu tô aqui, né, Marquinhos? Não sei se você ouviu, né? Não, não ouvi, não. Eu falei, Daniel, você já pensou se nós ganhar 5 mil reais? Ah, mãe, esse dinheiro é muito pouco. Não, não, ele falou assim, mãe, esse dinheiro não é pouco. Não, eu falei, mas por quê, meninas? Mas se eu quiser comprar, por exemplo, o Dubai. Eu falei, não, aí, né, meu filho? Aí também, né? É, eu queria saber a ameaçada desse menino. Olha, hoje tem uma notícia aí, depois você procura aí, uma notícia que eu fiz hoje de manhã, que deu uma repercussão darada. Um norte-americano, ele tá promovendo um estudo, ele fez um estudo, né, de que um camarada que ganhou, que teve Covid, ele tá reclamando que diminuiu as partes íntimas dele em 4 centímetros. Ah, eu vi, eu vi, em 1,5 polegada, que dá 4 centímetros. Aí, você vê essa notícia aí, vê esse alguém que teve Covid aí que diminuiu também aí. É, eu vou te contar. Será que pode ficar devendo? Eu vi a reportar desse cara, mas não é o primeiro que tá falando que diminuiu, não. Depois que teve Covid? É. E, gente, graças a Deus, eu não peguei e nunca quero... Eu não tive Covid também, não. Graças a Deus. É, porque eu ia ficar devendo. Vambora, tchau pra vocês. O Planeta começa já. Planeta Rádio. Gente, que merda de programa é esse? Tosta Supermercados. Jeitinho da gente. Informa a hora certa. Catinho assim, nome 10. A cada 50 reais em compras no Tosta, você concorre a um Jeep Renegade, um ar-condicionado, com a Smart TV e uma geladeira incrível. Molho ete tradicional, 300 gramas sachê, 99 centavos. A chocolate adotor de 750 gramas, 9,99. Bebida Italac chocolate, um litro, 3,99. Energético Extra Power, 270 ml, 3,99. Coca-Cola, 2 litros, 6,99. Confira o regulamento e as marcas participantes nas redes sociais do Tosta Supermercados. Tosta Supermercados. Tosta Supermercados. Jeitinho da gente. Os melhores preços em combustível estão os postos da Rede Mazute. Aqui, você e seu carro contam com o melhor atendimento e combustível de qualidade. E atenção para essa promoção. Ao abastecer o seu veículo em um dos postos da Rede Mazute, você acumula pontos e pode trocar por diversos prêmios. Isso mesmo, abasteça e acumule pontos e troque por diversos prêmios. Rede Mazute, a rede de postos que mais cresce. Nova Ranger 2022, eleita a melhor picape do ano pela revista Quatro Rodas. Somos a raça forte do Brasil. E é claro que a Ford Regivel faz de tudo para você ter e escolher a Ranger que mais combina com você. Toda linha Ranger com ofertas imperdíveis. Cinco anos de garantia e com unidades à fronta entrega. E mais, garantimos o preço da data de inclusão do pedido. Isso mesmo, somos a única marca que consegue garantir o preço na modalidade venda direta. Faça já um test drive. Compare e compre na Ford Regivel. Promoção dinheiro no bolso cativa. Empresa credenciada esquina da galera. Bateu aquela fome? Esquina da galera. Delicioso almoço com churrasco de terça a sábado, só vinte e três reais à vontade. Arroz, feijão tropeiro, peixe frito, saladas, maionese e muito mais. E à noite, no Galera Burger, lanches em geral, x-saladas, hambúrgueres, filé de tilápia, caldos, porções, sucos e a cerveja mais gelada da cidade. Peça o seu lanche ou marmitex pelo zap. Nove, 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 zero, nove, oito, meia, zero, nove. Você ainda ganha cupons para concorrer a cinco mil reais em dinheiro na promoção da cativa. Esquina da galera, no Conjunto Rio Claro. Dao, ferro e aço. Está precisando de ferro e aço com os melhores preços, qualidade e entrega rápida? Dao, ferro e aço. Linha completa para construção com fabricação própria automatizada. Colunas soldadas e estribos? Dao, ferro e aço. Linha completa para serrelherias, metalúrgicas e torneadoras? Dao, ferro e aço. Produtos em galvalume como telhas, comeiras e chafas para caneiro, todos de fabricação própria? Dao, ferro e aço. Faça-nos uma visita e comprove. Estamos na rua cento e treze, número quatrocentos e oitenta e sete, setor industrial, logo acima da concessionária Planalto Case. Ou se preferir, utilize nosso Televendas pelo três meia, três um, meia cinco, sete cinco. Dao, ferro e aço. Atendendo Jatai e região. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Estão ouvindo. A vida da rádio. O importante é a música. As melhores ofertas é no Adão Supermercado. Coxa e sobrecoxa, oito e noventa e nove o quilo. Coxinha da asa, doze e noventa e nove o quilo. Ponta de peito, vinte e oito e noventa e nove o quilo. Fraldinha, trinta e seis e noventa e nove o quilo. Arroz cristal, cinco quilos, dezenove e noventa e nove. Cerveja Petra, puro malte palito, um e noventa e nove. Coca-Cola, dois litros, seis e noventa e nove. Adão Supermercado, Antigo Paulistão. Rua José Pereira Rezende, trezentos e oitenta e quatro. Fone, três meia, três o, zero o noventa e nove. Big Lar Utilidades, uma loja completa com vários itens e produtos que facilitam o seu dia a dia. São talheres, caixas térmicas, churrasqueiras, conjuntos de potes, jogo de xícaras, garrafa térmica, mesa infantil, barracas e muito mais. Na Big Lar tem tudo o que você precisa, com qualidade e os melhores preços. Comprando na Big Lar, você ainda concorre a cinco mil reais em dinheiro na promoção da cativa. Big Lar Utilidades, Avenida Perimetral, em frente ao shopping. Em Jataí, você conta com a Rede Econômica Farmácia São José e Drogaria Daniela. Há mais de trinta anos cuidando da sua saúde e de sua família. Entrega gratuita em toda a cidade. Atendimento qualificado com profissionais experientes e capacitados para o aviamento de sua receita. Rede Econômica Farmácia São José e Drogaria Daniela. Compromisso e responsabilidade com sua saúde. A sua disposição todos os dias até as dez da noite. Inclusive sábados, domingos e feriados. Rede Econômica Fones, 3631-2101 e 3631-2241. Tosta Supermercados, jeitinho da gente. Informa a hora certa. Cativo V15. A cada cinquenta reais em compras no Tosta, você concorre a um Jeep Renegade, um ar-condicionado, uma smart TV e uma geladeira incrível. Arroz Cristal, cinco quilos, dezenove e noventa e nove. Peijão Carioca Mônica, um quilo, quatro e quarenta e nove. Leite Italaque desnatado ou semidesnatado, um litro, dois e noventa e nove. Farinha de trigo Araguaia, um quilo, dois e noventa e nove. Macarrão para lasanha Cristal, quinhentos gramas, quatro e noventa e nove. Confira o regulamento e as marcas participantes nas redes sociais do Tosta Supermercados. Tosta Supermercados, jeitinho da gente. Ano Novo, Casa Nova. Renove sua casa com produtos de qualidade aqui no Atacadão. Piso Rox, retificado, cinquenta e seis por cinquenta e seis, vinte e quatro e noventa. Piso Zedasa, setenta e cinco por setenta e cinco. Naturali, vinte e quatro e noventa. Capilite de aço, Cosimax, Penus, quinhentos e noventa e seis e noventa. Mangueira Corrugada, JF, vinte e cinco milímetros, corruga, noventa e sete centavos. Tocator de aço, Cosimax, Gaia, secentos centímetros, vinhentos e setenta e quatro e noventa. Vidroa, Yala, Maxim, Arcongrade, trezentos e trinta e nove e noventa. Casa Renovada é aqui, no Atacadão. Avenida Petrobras, saída para Caia Pônia. A Agromaster Materiais de Construção informa que está de casa nova para melhor lhe atender. Venha tomar aquele café e bater um papo com a gente. A Agromaster Materiais de Construção, um bom negócio espera por você. Localizada na Avenida Joaquim Cândido. Esquina com a rua Inácio José de Melo, número quatrocentos e trinta e sete. Fone três zero cinco dois trinta e três noventa e nove. Ah, e o nosso telefone também é WhatsApp. A Agromaster, a amarelinha da Avenida Joaquim Cândido. Viva Malvi! Liquidação geral Viva Malvi! Tudo que sobrou do Natal. Tudo que sobrou do Natal pela metade do preço. Cinquenta por cento de desconto para pagamento à vista em todo estoque de confecções. Vinte e cinco por cento de desconto em artigos de cama, mesa, banho e presentes. Descontos também para pagamento parcelado pelo crediário ou por cartões de crédito. Mas é só esta semana. Viva Malvi! Em Jatai, na Galeria Via Centro. Em Rio Verde, no Bairro Popular. Carolina em Chovais. O lugar certo para decorar o ambiente da sua casa. Temos diversas opções em capas de almofadas, jogos de toalhas, travesseiros, cobre-leito, tapetes para sala e banheiro. Toalhas de banho e lindos cobredons. Tudo em cama, mesa e banho com ótimos preços. Você ainda ganha cupons para concorrer a cinco mil reais em dinheiro na promoção da cativa. Vem aproveitar. Carolina em Chovais. Rua Castro Alves, oitocentos e quinze, centro. Fone três, meia, três, um, meia, quatro, oito, cinco. A IG Piscinas, a maior rede de franquias de piscinas do mundo, está em Jatai há seis anos oferecendo produtos e serviços que fazem jus ao gosto. Na IG Piscinas, você encontra piscinas a partir de catorze mil, em até dez vezes, com toda a instalação inclusa. IG Piscinas, tem à sua disposição piscinas pastilhadas, a qualidade e o alto padrão que só a IG oferece. IG Piscinas, Rua Ana Dias, cento e trinta e um, setor, Hermosa. Fone três, meia, três, meia, trinta e três, cinquenta e sete. Planeta Rádio. Planeta Rádio, de tudo um pouco. Acelere seu dois mil e vinte e dois. Acelere com as motos do Marcelo Motos. Os mais lindos modelos em motos. Quadriciclo infantil, quadriciclo adulto, cinquentinha. E motos cento e vinte e cinco cilindradas. Faz cinquenta quilômetros com um litro de gasolina. Além do atendimento nota dez, a Marcelo Motos te oferece condições de pagamentos incomparáveis. Vem até a Marcelo Motos conhecer nossos modelos e tomar aquele cafezinho. Marcelo Motos, em frente ao SESUT, telefone nove 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 oito oito vinte e vinte e um. Faça um orçamento sem compromisso. Marcelo Motos, a melhor. A Cássia Cosméticos, cuidando bem da sua beleza. Linha completa de produtos e itens para os profissionais da área da beleza. Cabeleireiros, manicures e esteticistas. Venha conhecer as últimas tendências no mercado em maquiagens, sabonetes, cremes, hidratante corporal, linha completa de shampoo e condicionador, hidratação, corte e escova. Temos tudo para a sua beleza e bem-estar. Você ainda concorre a cinco mil reais em dinheiro na promoção da cativa. A Cássia Cosméticos, Rua Rui Barbosa, número quinhentos e dezenove, no centro. Fone três, meia, três, um, vinte e quatro, setenta e seis. WhatsApp nove, noventa e seis, quarenta e quatro, vinte e cinco, trinta e três. Começou nas Óticas Carol, a promoção mais aguardada do ano. Você ganha o desconto da sua idade nas armações selecionadas no interior da loja. É isso mesmo. Nas Óticas Carol, o desconto que você ganha na sua armação é igual a quantos anos você tem. Se você tem cem anos, a sua armação sai de graça. Acima de cem anos, não devolvemos o dinheiro, hein? Só nas Óticas Carol, comprando óculos completo, você paga menos na armação com o desconto da sua idade. Em Jatai, na Avenida Goiás, número seiscentos e quarenta e sétimo centro, em frente ao Banco do Brasil. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de cinco minutos. Tá comprovado, o mercadão da economia é o tono do menor preço. Aqui tem preço baixo, todo dia pra cima. Arroz pra tuzú, cinco quilos, treze e noventa e nove. Frango super frango inteiro, cinco e noventa e nove o quilo. Coxa sobre coxa super frango, seis e noventa e nove o quilo. Ponto de peito, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Cochão duro, trinta e três e noventa e nove o quilo. Costela bovina, dezenove e noventa e nove o quilo. Pernil suíno com pele e osco, doze e noventa e nove o quilo. Cerveja e sol, duzentos e setenta e nove ml. Dois e quinze, coxinha da asa super frango, dez e noventa e nove o quilo. Mercadão da economia, barato todo dia. Nessas férias, a Chevrolet preparou para o seu carro uma revisão com check-up de trinta itens grátis. Preços justos e um serviço rápido e prático. Só aqui você encontra pneu dois meia cinco sessenta R aro dezoito para S10 e Trailblazer, a partir de três vezes de quatrocentos reais. Troca de óleo para motores um ponto zero e um ponto quatro, a partir de três vezes de quarenta e nove reais. Acesse chevrolet ponto com ponto BR, busque por ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet é fácil, é rápido, é Chevrolet. Juntos salvamos vidas. Conheça o mais novo lançamento da nossa rede. Renoforce. O gel de massagem extra forte Renoforce. É um gel testado e aprovado pela Anvisa, que promove uma sensação de alívio imediato. Bem-estar e frescor após a sua aplicação. Tudo isso ocorre graças aos ativos principais presentes na fórmula como Arnica, lebo de carneiro e quinze poderosas ervas que combatem as dores musculares e articulárias. Dormiu de mau jeito? Bateu a perna? Com o gel massageador Renoforce é alívio já. Então não perca tempo, garanta agora o seu. Nunca foi tão fácil se sentir bem. Renoforce você encontra na rede de farmácias preço baixo. Rede de farmácias preço baixo. Loja um, acima da feira coberta. Loja dois, acima da igreja São Judas. Loja três, na Avenida Goiás, em frente Casas Bahia. Sabe como a gente se dá conta que as coisas estão mudando de verdade? Quando a gente repara no que não tinha e agora tem. Homebook novinho e kit escolar completo para os alunos da rede estadual. Antes não tinha, né? Agora tem, agora tem, antes não tinha, mas agora tem. Seis novos hospitais estaduais e três novas policlínicas em todo o interior do estado. Isso nunca se viu em Goiás. E a segurança? Hoje a melhor segurança do Brasil, quem tem é a gente. Antes não tinha, mas agora tem. Quer ver mais? Programa Mães de Goiás. Um auxílio que já está chegando a 60 mil mães. E nossas estradas. Mais de 1.800 quilômetros de estradas recuperadas. Com asfalto de qualidade. É bom demais. Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. É que agora a gente tem um governo que trabalha sério pra todo mundo. E em todo lugar. Antes não tinha, mas agora tem. Governo de Goiás. Onde tem trabalho sério, tem resultado. Nesta sexta-feira, no Clube Rei do Gado, tem mega show baile com Gil e Milson dos Teclados. É a noite da latinha no Clube Rei do Gado. Por apenas um real a latinha de Skol até a meia-noite. Mulher não paga até as vinte e três horas. Eu disse, mulher até as onze horas da noite não paga ingresso. É nesta sexta-feira, no Clube Rei do Gado. Mega show baile com Gil e Milson dos Teclados. Nesta sexta-feira, no Clube Rei do Gado. Fim de semana de feirão no Supermercado Tropical. Arroz Tildito, cinco quilos, quinze e noventa e nove. Feijão Carioca, garotinho, quilos cinco e quarenta e nove. Guaraná Mineiro, um litro e meio, três e noventa e nove. Cerveja Skol, trezentos e cinquenta ml, dois e quarenta e nove. Costela Bovina, o quilo, dezoito e noventa e nove. Papel higiênico, Sensitive Care, Mili, leve doze, pague onze, onze e noventa e nove. Amaciante P, dois litros, seis e noventa e nove. Sabão Lavagem Perfeita, um homem, oitocentos gramas, sete e noventa e nove. Extrato de tomate elefante, trezentos e dez gramas, três e sessenta e nove. Suco Promix, noventa e nove centavos. Suco Preste Del Valle, um litro e meio, três e noventa e nove. Sorvete Cremosinho, que bom, um litro e meio, dezenove e noventa e nove. Ração Comilambi, dez quilos, quarenta e nove e noventa e nove. Supermercado Tropical, Joaquim Cândido, acima da São Judas. Promoção Dinheiro no Bolso Cativa. A IP Móveis Planejados é a empresa credenciada da promoção. Você quer investir no que há de melhor em móveis planejados? Então você precisa conhecer o nosso trabalho. IP Móveis Planejados. Atuamos com profissionais experientes e materiais que valorizam a sua casa ou escritório. Solicite seu orçamento e vamos juntos realizar o seu sonho. IP Móveis Planejados. Rapidez, qualidade e as melhores formas de pagamento. Vamos deixar sua casa ou escritório do jeitinho que você sempre sonhou. Rua Riachuelo, dois mil oitocentos e doze. Vila Fátima, fone, três meia, três um, zero zero, trinta e dois. E WhatsApp, nove, noventa e seis, zero seis, trinta e nove, noventa e quatro. A gente não inventa. Óbita um pouquinho, Planeta Rádio. Quer economizar, comprar tijolos bem baratinhos? Com a Cerâmica Líder você tem tijolos pelo menor preço da região. Entrega com eficiência e pontualidade. E a qualidade que é marca registrada da Cerâmica Líder. Vai construir, reformar ou ampliar? Use tijolos de qualidade. E qualidade é com a Cerâmica Líder. Na Estrada Velha de Caiapônia. Fone, três meia, três meia, dois quatro, zero zero. Calor dentro do coração. Tá chegando a Botipromo de verão. Mais de seiscentos produtos de perfumaria, make e cuidados para cabelo e corpo com até cinquenta por cento de desconto no boticário. Aproveite. Colônia Egel ou Midi, cento e dezenove, noventa por cinquenta e nove, noventa. Compre na loja com um revendedor pelo site ou WhatsApp, zero oitocentos sete quatro quatro zero zero dez. Até vinte e três de janeiro. Botipromo é o boticário. Consulte condições nos canais de venda. Juntos podemos tudo. Na UNA, você conta com a força do maior ecossistema de educação de qualidade do Brasil e começa sua graduação pela prova digital, histórico escolar ou nota do Enem. Viva sua profissão desde o primeiro dia e concorra a bolsas de até oitenta por cento todos os dias. Inscreva-se em una.br barra do seu jeito. Cursos autorizados pelo decreto número nove mil cinquenta e sete barra dezessete. Confira o regulamento e a grade curricular no site. A Autopeças e Mecânica Veículo é uma empresa de referência em serviços de mecânica de automóveis. Procurando sempre atender da melhor maneira seus clientes. E para isso, investe sempre em profissionais capacitados. Faça sempre a revisão de seu carro, preservando assim sua vida e de sua família. Fazemos em até seis vezes um cartão. Autopeças e Mecânica Veículo. Rua Miguel de Assis setecentos sessenta e dois. Fone três meia três um vinte e dois setenta e nove. Planeta Rádio. Gente, que merda de programa é esse? Ah, sexta-feira chegou. Ah, como é bom ter você ao nosso lado. Ah, sexta-feira. Vem, menininho. Sexta-feira, sua linda. Sexta-feira. Semana chegou. Território de alegria. A gente começou um monte de música aqui. Foi. E outras que não existiam, a gente fez a melodia. Sexta-feira está no ar. Junto com Planeta Rádio. Oi. Esse pessoal é o Léo Carvalho. Ao meu lado, Grace Kelly. Senhora Grace Kelly. E o senhorzinho Carlos. Como eu estou sendo conhecido agora perante as crianças, né? Exatamente. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. O que vocês contam? Nada? Sim, só boa tarde mesmo? Você sabe a história minha com a bola de boliche? Inclusive, eu já contei isso no teatro. Eu ia passando uma vez. Tinha uma churrascaria que já está aí, né? É grande. E eu fui e ia passando numa mesa. Tinha uma senhora com duas crianças. Aí o menino olhou pra mim e falou assim. Ô, bola de boliche. Mesmo? Mesmo. E aí eu passei e eu vi quando a mulher beliscou no menino, né? E falou assim pra ele assim. Que coisa feia. Coisa horrorosa. Bola de boliche. Quando o rapaz passar aqui, você vai pedir desculpa pra ele. Aí eu fiz questão, né? De ir ao banheiro. Falei, eu vou voltar e vou passar pro menino pedir desculpa pra mim, né? E aí quando eu pedi, passei assim bem pertinho mesmo. Ele baixou a cabeça. Já que a gente tá no rádio, eu vou até poder, ao vivo, né? Em acordes, eu vou até poder fazer. Ele fez assim, né? Aquela cara assim de com vergonha assim. E aí ela olhou e falou assim. Pega desculpa. E aí ele fez assim, abaixou a cabeça assim. Aí quando eu passei, ela não pediu desculpa. Ela falou assim. Quando você crescer, você vai ficar daquele jeito, viu? Eu quase voltei. Pior situação. Pior situação. Eu quase voltei. Quando eu disse, dona, deixa o bola de boliche mesmo. E tava ótimo, né? O bola de boliche. Eu tentei. Aí então eu tava sendo motivo de ameaça pra criança, né? Ela falou assim. Quando você crescer, você vai ficar daquele jeito, viu? Você vai agradecer. E agora eu estou mudando, né? Eu estou migrando do bola de boliche pra vovózinho, né? Que o menininho olhou e falou assim. Ah, mamãe. E aí você não falou nada pra sua mulher? Que? Grace. Na ida. O menininho chamou de bola de boliche. Ela mandou o menininho pedir desculpa. Isso tem tempo? Tem, isso tem muito tempo. Na volta, ela mandou o menininho pedir desculpa. O menininho não pediu. E ela ainda ameaçou. Quando você crescer, você vai ficar daquele jeito. Se eu voltasse, se a coisa estava indo nesse... Nesse pé, né? Nesse pé que tava só acabando. Na hora que eu voltasse, ele ia ficar bem pior. Eu fiz foi questão de ficar longe daquela mesa. Não passei lá mais nenhuma vez. Bom, já que o Carlos deu a deixa, nós estamos... Já tá virando a tradição. Todas as sextas, estamos não só com áudio, mas com imagens. Quero imagens. Quero imagens. Quero imagens. Estamos ao vivo no Facebook. Estamos ao vivo no canal do YouTube da Cativa com imagens. Olha nós aqui, ó. Na casa do senhor, nós de satanás. Show satanás. Show satanás. Aqui estamos. Ele está acestado mesmo hoje, viu, Grace? Pegou demais, né? Ele está acestado. O que tem a Grace, que a seriedade hoje... Ela tá até de coque no cabelo. Eu tô com medo. O que que eu falo? Você sabe o que que ela tá aparecendo? Realmente, aquelas norte-americanas, que tem uma comunidade, até em Rio Verde... Sim, tem mesmo. Não tem? Eu esqueço o nome, não sei se é mórmon, não sei se é. Não, acho que não é mórmon, não. Mas tem uma comunidade. Isso, é daquela... No mesmo segmento. Com todo respeito aos nossos filhos. Isso, lógico. Mas eu tô dizendo que ela está parecendo aquelas mulheres daquela colônia. Só faltou... Elas usam tipo o kipa, né? Que é aquela... Aquele chapéuzinho, assim, de judeu. Mas eles não são judeus, né? Ela tá idêntica àquelas pessoas. Me ajudem. Se tem alguém de Rio Verde ouvindo, essa comunidade que tem norte-americana em Rio Verde. Eles são fazendeiros lá, tem uma propriedade bem grande. Abre aí o Facebook. Hoje eu vou ponderar na hora de conversar. Isso, ela está de coca, ela está... Essa senhora. Isso. Olha lá, ó, não tá? Ah, tem um delayzinho, né? Tem, inclusive eu estou vendo você aqui. Bom, então é isso. Nós estamos com imagens no Facebook. Aí estamos... Tem uma legenda gerada aqui no meu, aqui, que está falando o que a gente tá fazendo. Aí, nesse aí não tá. Deve ser algum só. Tudo que a gente fala, tá saindo a legenda? No meu aqui, tá. Meu Deus, que medo. Você já viu aquela coisa do xarapinho? Tomara que... É, aham. Xarapinho, pede perdão a Deus. Ele fala comigo. Que medo. Que medo. Então é isso. Ao vivo. Agora já tirou o coque. No Facebook. Tava muito senhorinha. Tava, tava. E no canal do YouTube da Cátia. Pois não, Fia? Que eu não estou, senhorinha. Eu estou elegante. É diferente. Mas como que eu tenho que conversar com você? É. A senhora está bem? É isso? Deixa eu mostrar aqui. Que eu tenho que... Você não pode xingar mais. Você já teve aquele deslize, né? A senhora está bem? É, a senhora está assim, tanto quanto... Você está... Eleganté, irmã Grace. Olha. Está muito elegante mesmo. Exatamente. Ó, Júnior Veículos, farol tamanho... Não tem jeito, né? Assim, ó. Júnior Veículos, farol tamanho... Você sabe o que ela está fazendo? Ela está vendo o delay. Aí ela faz alguma coisa ali. Corre para filmar o que ela vai fazer. Não, é porque eu tenho que marcar a loja, né? Que eu comprei um vestido, né? A Princess. Isso. Porque tem que marcar. Você comprou e pagou. E tem que marcar lá, né? Não, é porque ela... Ah, é legal marcar. É muito bacana, né? Principalmente quando você é bem atendido. Ah, ótimo. Quando te dão desconto, né? É, ótimo. Isso faz a loja, né? Faz mesmo, isso é muito bom. Vou tentar de novo. Os nossos contornos são... Júlio Meigos, Farol Tamuiz Nobres, aplicativo Delivery Money, pré-forte, pré-modades, Veneza e Tominho, consultora e incorporadora, Atifama e Yellow Tree Kids. Consegui. Bom, gente, é muito... Eu imagino, e a Grace passou por isso, é muito difícil fazer a parte técnica desse programa, né, Grace? Tô com informações, meus queridos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, as primeiras de hoje. Estamos ali, fala o que você quiser. Bom, eu vou pegar essa notícia que o Marquinhos falou na transição, porque é uma notícia que tá bombando, né? O homem afirma que o tamanho do pênis diminuiu 3 centímetros após ter tido Covid em 2019. Um estadunidense, né, declarou, após ter contraído Covid-19, seu pênis teria diminuído de tamanho. Médicos associam a diminuição, né, a diminuição e danos vasculares permanentes. Pesquisas do Brasil e internacionais apontam uma relação entre o coronavírus e a genitália. Então, as pesquisas apontam uma relação, né? Esse estadunidense, ele fez uma declaração... Que que é o contrário, né? Pois é, gente, mas que desgrama de doença é essa, gente, né? E agora, ontem, o André colocou uma no site da... naquele grupo da cativa lá, que a gente não sabe a veracidade, obviamente, é uma coisa... eu acho que... mas eu já ouvi e já vi em outras coisas falando que... Tem umas pesquisas falando que ela transmite através do PUM. Ih! Olha que cê pensa que o trem já tá lascado. Lascam mais. E se for verdade, que ela transmite através do PUM mesmo, danou tudo mesmo, né? Mas, eu não sei, gente, isso é um site... eles estão fazendo isso a título de brincadeira, mas a gente não sabe, hoje tudo é um incógnito, né? O que era não é mais. Só pra cê ter uma ideia, há dois dias atrás, a Grace estava de chinela do filho dela, com uma calça... com uma bermuda do Mickey, né? Uma blusa da Minnie, muito por sinal assim... Fora aquela calça preta com o Reginaldo, isso que eu trabalho com ela todo dia, né? É, uma calça preta que ela... que a barra é... que deve ser difícil demais de lavar, porque ela pisa naquela barra pra... Não, ela é preta, mas ninguém vê, né? Ah, não? Não, eu não lavo ela, né? Não, agora ela mudou, né? É, não, olha, pra cê ter ideia, há dois dias atrás, então vou recapitular... Ela estava lá de novo... Nossa, que nem lavada era, cê entendeu? Com uma coisa espatrochada... Agora, olha o estilo, como diz meu amigo Léo, o style dela... Olha, o colar, olha o brinco, cê entendeu? O relógio... As unhas... As unhas... Pequenas... Pequenas e feitas assim... Apesar de eu não ter gostado, mas... Não, mas isso aqui não tá feito não, isso aqui é porque eu não tive tempo de... Ah, tá, tá sendo com uma basezinha, né? O esmalte vai continuar, aquele vermelho... Ah, tá, porque a sandália dela é uma sandália tão comportada... Que o Léo disse assim, que tá com medo de beber água perto de você... É muito elegante. É, porque se cair água, né, ela pegou se essas flores florirem, né, então elas são flores ressecadas, é, como que diz, desidratadas? Desidratadas. Aí cabe, cabe literalmente aquela música do Iris, do Ira, e eu vejo flores em você. Eu vejo flores em você, porque tem na roupa e no sapato, né, é verdade. Eu acho que podemos tocar no planeta retrô hoje, né, essa vida passageira. Eu sou eu, você é você. Isso é o que mais nos agrada, isso é o que nos faz ouvir. De bola. Uma e trinta e oito, você está no Planeta Rádio, dizendo da informação da Grace, estou muito feliz que a partir de hoje as crianças começaram a vacinar de covid-dezenove, mas muito feliz mesmo, tinha muito pais, pais apreensivos, e a partir de hoje começa, evidente que não tem a quantidade necessária até o momento, mas vai chegar. E diga-se de passagem, né, Léo, é uma vacina pra criança. Exatamente, a dosagem é diferente. Isso, a dosagem é diferente. Não é aquela coisa que estava todo mundo pensando que você ia pegar lá as doses remanescentes e touchar nos crianças, não, né? Tudo correto, tudo bem testado, já. Então, que bom que as crianças, a partir de hoje, serão vacinadas e vacine, não vacile, não só você, mas os seus filhos também. Pra não ficar igual esse cara aqui, se eu só terminar a minha notícia, que é uma coisa que eu preciso colocar aqui, gente. Abre aspas, meu pênis, a declaração dele, tá? É, meu pênis encolheu. Antes de ficar doente, eu era acima da média. Não enorme, mas definitivamente maior que o normal. Agora, eu perdi cerca de uma polegada e meia e me tornei decididamente menor que a média. Uma polegada assim? Não, uma polegada é assim. Depende, mas em média, esse daqui é uma polegada. Isso é uma polegada. O rapaz perdeu demais, né? Ele perdeu uma polegada e meia e ele perdeu isso aqui, ó. Ele perdeu isso, a grana. Daria diferença, Léo, pra você? Pra mim, demais. O que você quer, filho? O que você quer? Geralmente, em estado de dormência, né? Nossa, no frintão. No frintão. Agora, e eu tô encabulado assim, ele, ele, então é isso, né? Ele tá associando a Covid a isso. Então, o que eu, pra terminar essa notícia, as pessoas que tiveram Covid, observem. É, e as mulheres também podem ficar de olho, às vezes tá tendo alguma coisa nas mulheres, né? Que não percebeu. Agora, eu queria saber o nome da música, é Purple Way? Purple Ray. Isso, você viu? Purple Ray. A diferença. É, mas eu quero informação, o que é? Não, eu não quero com Prince, não. Eu quero com a Jessie D, por favor. Putz, já estamos sabendo até cantoras diferentes. Como a pessoa mudou. Jessie D. Põe, já põe um, dá um enter aí. Hoje, gente, que que é isso? Eu tô besta. É Jessie, não é Jessie. Jessie, às vezes você não sabe escrever em inglês. Ah, tá, desculpa. Agora, a nova fase dela, ela não escuta mais sertanejo. Escuta sim? Nada a ver. Não, não acho que não. Você é uma pessoa oculta agora, Gracie. Quem disse que o cultismo não pode ter o sertanejo? Que o quê? O ocultismo? É, a pessoa oculta. É, é verdade, o ocultismo não tem muito a ver, com certeza. Bom, eu não sei o que a Gris quer falar, mas eu quero informação. Meu poema é de ontem. Você não deixou. Então não vai ter informação, vai ter poema? Poema. É um poema. Poema. Aumente, papo. Não tem como você resumir ele. Léo, bota meu poema aí, papo. Ok, 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 tudo bem, vai. Nossa, essa música é linda, né, gente? Vamos ser sinceros. Você não gosta, não? Eu gosto. Você viu? Ó. Mas foi outra música, não foi assim que você cantou aí, não. É, é a mesma. Gente, é o seguinte. Eu aprendi que o dinheiro não compra classe. Eu aprendi que ser gentil é mais importante do que estar certo. Eu aprendi que nunca se deve negar um presente a uma criança. Eu aprendi que eu sempre posso fazer uma prece por alguém quando não tenho força e nem dinheiro para ajudá-lo de alguma outra forma. Eu aprendi que não importa quanta seriedade a vida exige de você, cada um de nós precisa de um amigo brincalhão para se divertir junto. Eu aprendi que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão para segurar o coração, para nos entender. Eu aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Eu aprendi que debaixo da casca grossa existe sempre uma pessoa que deseja ser apreciada, compreendida e amada. Eu aprendi que Deus não faz tudo num só dia, o que me faz pensar que eu poderia fazer. Eu aprendi que ignorar os fatos não os altera. Eu aprendi que a maneira mais fácil para eu crescer como pessoa é me cercar de gente mais inteligente do que eu. Eu aprendi que cada pessoa que a gente conhece deve ser saudada com um sorriso. Eu aprendi que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa pessoa. Eu aprendi que a vida é dura, mas eu sou mais ainda. Eu aprendi que devemos sempre ter palavras doces e gentis, pois o amanhã talvez tenhamos que engoli-las. Eu aprendi que um sorriso é a maneira mais barata de melhorar a sua aparência. Eu aprendi que quanto menos tempo tenho, mais coisas eu consigo fazer. Chupa essa manga no acabado. Aí você está aprendendo mesmo, hein? Que que é isso, hein? Lindo, 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 lindo. Chupa essa. Gente, mas agora eu estou notando o seguinte. Não sei para o que você falou isso aí, mas tudo bem. Foi bacana. Foi lindo. Foi muito lindo. Muito lindo. Agora eu estou encabulado com o gerador de legenda, que nós estamos deixando eles doidinhos. Aí, ó. Tem muita gente me pedindo poema aí, ó. Aí, ó. Vai. Chupa. Vamos aprender, né, gente? 1h44, 16 minutos para as duas horas da tarde. Vamos para as primeiras mensagens aqui. Ó, adorei, Grace. Lindo demais. Beijos ao Traluceno do Abel. São os Amish. São Amish? Amish? Isso! Quem que é Amish? É a comunidade, Amish. Isso mesmo, brigadaço. Somos a... É a comunidade. Ah, aqui, deixa eu tirar isso aqui. A pessoa que falou é da mesma comunidade. Que bacana. Não, não, não. Não? Acho que não. Ai, meu Deus do céu. Já sei o que eu vou fazer aqui. É porque está coisado aqui. Se você tirar aqui, aí vai... Descoisar o coiso. É, vai descoisar o coiso. Descoisar a coiso que vai descoisar a coiso. Ah, deixa eu descoisar a coiso. Isso. Descoisa aí. Ai, velho, como é que descoisa aqui? Descoisar. Está saindo o áudio aqui. Não, não está mais não. Muito bem, agora deu para descoisar. Mensagem. Meus amigos do Planeta Rádio, boa tarde. Leandro, Marilão. Beijo, Carlúcio. Boa tarde. Carlúcio, eu acho que essa... Negócio do Covid aí... Eu acho que é fake news. Legal, viu? Tomei a primeira, a segunda e tomei a terceira dose. Tudo normal. Acima da média. Vai controverso nessa matéria aí, hein? Um abraço. Não, não é em relação à vacina. Não é a vacina. Não é a vacina, a vacina não. Não deixa bem claro. É quem teve a doença. Teve a doença. É diferente. É. Porque mesmo fazendo isso, a vacinação ia tomar de qualquer forma. Isso. É melhor ter um negócio menor do que morrer, né? E o Murilo... Não é a vacinação. E o Murilo está numa nevasca desgramada que eu estou acompanhando todo dia. O do Murilo, se ele está acima da média, num free desgramado daquele, Murilo, eu não quero nem chegar mais perto de você, meu filho. É. Boa tarde, planeta. Linda, adorei a igreja. Valeu. Elizabeth. Valeu, obrigada. Valeu. Tema livre, fala o que você quiser. 999899911. Rapaz, eu fico ouvindo o programa de vocês, escutando a Grace. Eu fico com dó é do dignismo dela, coitado. Rapaz, mas aquele homem deve sofrer na mão dessa mulher, hein? Cê tá doido. É braço. Cleide Mar, simples. Mas o que que levou ele a falar, a explanar isso? O que que levou ele? Não sei, acho que tá com surto psicótico agora, sabe? Mas deixa eu te falar, ouvinte, a partir de hoje ela é muito doce. Pois é, mas o que que será que levou ele? Ele fala, eu estou ouvindo algo que ela disse durante o tempo que ela estava ouvindo, né? Ó, Cleide Mar, eu até tinha, assim, uma visão diferente da sua pessoa, né? As suas participações me alegravam muito, né? Eu ficava muito emocionada, fielmente tranquilizada, sabendo que era o Cleide Mar que estava participando e que ia me passar uma certa tranquilidade, um certo amor, né? Com paixão para com a minha pessoa e ele de repente me solta essa, né? Mas não seja por isso, paz e amor para todo mundo e você também. E isso, na boquinha, na testa dela, ela te mandou para um lugar, eu vou traduzindo aqui. Bem educadamente. De uma forma educada, é Cleide Mar, né? É Cleide Mar. O que ela não quis dizer, o Cleide Mar, que você e o lugar que ela te mandou não tem nada de simplício. Olha, Cleide Mar, eu fiquei muito, né? A gente fica meio devastada, né? Quando você nunca espera que um ouvinte tão querido igual era o Cleide Mar para a minha pessoa... Mas não é mais? Mas na sua versão nova, você traz tanto rancor? Não, isso não é rancor, não. Perdoe! Não, está perdoado. Desde o momento que ele começou, a mensagem já estava perdoada. Ah, ufa! Porém, eu não vou ter mais a visibilidade que eu tinha dele na mesma opção de amanhã, de segunda-feira. Na próxima mensagem dele, eu vou saber que ele vai falar, que ele falará algo que vai vir de bater de frente com a minha pessoa. Deixa eu ver se eu entendi. Você, quando abrir a mensagem dele, você já se... Estarei preparada. Não, você até piscava o olhinho. Agora você já vai com secar penteira. Tipo assim... Estarei preparada, já com a armadura da Mulher Maravilha. Entendi. Você não está tanto culturalmente rica? Rica. Que diferença. Eu não estou falando inglês hoje, mas o meu português está... Não, não, não. Não, culturalmente você está... Enriquecido. Entendeu? Obrigado, Zé. Zé! Ah, é... Senhor Zé? Tudo bom, senhor Zé? Zé Newton. Boa tarde, Grice. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Léo Carvalho. Boa tarde. Eu não tinha a minha régua, né? É cativa. Mentira que o Zé Newton está fazendo treino. Aí, diante dessa informação que você falou aí, Carlos, estou me preparando aqui já, porque já tem isolamento, respeitando que eu estou com Covid. Vixi! É... Diante dessa informação aí que o trem está diminuindo, a preocupação aqui é grande, né? Então, eu já peguei aqui os experimentos para me medir aqui e depois fazer a comparação, né? E a pinça... O principal é que eu já vou marrar ali no teto, como eu tenho de repouso, ficar deitado aqui, marrar no teto e marrar nele, né? E a pinça é para pegar, né? Isso aqui é para facilitar, para marrar, né? Meu Deus do céu. Já sabe, né? Então, tá aí. Um forte abraço para vocês. Estou aqui na sintonia aqui. Não é bom não, mas vou sobreviver. Ô, Jesus. Ó, cara. Melhoras para você, cara. Também não. Melhoras para você. Zé Newton, ó, muita força, viu? Agora, brincadeiras de lado. Não, mas a pinça ali não é brincadeira, não. Precisando de alguma coisa, tamo aí, tamo junto. Tamo junto. Tá menos para pegar com a pinça, mas o resto... É. É. Melhor, né? Melhor não. Zé Newton, melhor se você ver. Não é de ser nada. É só lá nos Estados Unidos, ô, 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 Zé Newton. O Murilo... Ah, ele mandou, tá aqui o Murilo. Quando ele fala assim, é, 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 porque a gente sabe que é, é por causa da neve que está caindo na cabeça dele. Vamos lá. Fala, Murilo. Veja bem, eu peguei Covid duas vezes. Olha aí, e não diminuiu, desligueu a valeta. É, ô, ô, ô. Ô, 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 ô Murilo, peraí. Gente, ele deve estar o que? Lá onde que ele está passando Deve estar em torno de um metro Um metro e meio de neve Nas laterais, ou seja Está muito gelado lá onde que ele está E pegou o Covid duas vezes E não diminuiu Pois é Murilo Das duas uma Você está mentindo Demais, dá conta? Eu estou com dó dessa manhã sua Ô, senhora Grace Por favor, fale da Júnior Veículos Júnior Veículos, vou lá agora 4 horas da tarde, estou lá Se Deus quiser, 4 não 4 é que encerra aqui Mas estarei lá firme e forte 4 e 5 Mais ou menos Mas eu fico muito feliz Fico imensamente grata Por poder falar de pessoas tão sérias Tão competentes Com essa transparência toda Porque uma coisa é quando você faz propaganda Para alguém que você sabe Que é aquilo ali mesmo que você está falando Né, Carlos? E eu tenho essa preocupação comigo Eu sempre gosto de fazer De falar de pessoas De empresas Que eu conheço o trabalho Que eu conheço aí O produto ofertado no mercado de trabalho Nossa, que lindo Ontem ele anunciou Ontem ele anunciou um Corolla XEI É por aí Você viu? Ele anunciou um Corolla ontem XEI Que está zero E uma Saveiro Cross também E ontem, para quem acha que o Júnior só tem carros Luxuosos Luxuosos Ontem ele vendeu um Abyss, né? 125, 2018, 2018 O cara está muito satisfeito Quer dizer, tem para todos os gostos Tem para todo mundo, né, gente? Tem Olha E é uma empresa familiar Eu queria muito ressaltar isso Que lá são todos meninos do bem Todo mundo tem família lá E o Júnior tem essa preocupação De abraçar os funcionários De falar Tamo junto, né? O seu problema é meu E é rara as empresas que são assim, né, gente? A gente sabe que Nem todos os lugares, né? Trata da forma que eu vejo Não me falam Eu vejo Estou lá toda semana, né? Estou acompanhando aqueles meninos toda semana A competência que eles têm A credibilidade que eles passam Ó, Grace, assim Aconteceu isso e isso Esse carro não está aqui mais Porque teve aquele problema, né? O Júnior devolveu o carro Por quê? Porque ele sabe Que não pode vender um carro Com problemas para alguém Porque você vai vender carro só uma vez E o Júnior não é assim Ele quer vender Inclusive tem um senhorzinho Que esteve lá Semana passada Não é você não, Carlos É outro senhorzinho É outro? É, que é a sexta vez Que ele compra a carro do Júnior Sabe, assim, ó O senhorzinho aqui também Lá pela sexta, né? É, eu já estou Eu estou pegando pra areia Ah, tá, entendi Júnior Veículos, né, minha gente? Não precisa falar mais nada Alta qualidade, procedência E quilometragem original É o lugar Pois é, Júnior Veículos Esse é o nome da parceria com você Perimetral acima do Hospital das Clínicas Três, três, meia, três, meia, trinta e três, quinze O WhatsApp nove, 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 sete, meia Nove, um, cinco, meia Nove, 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 sete, três Trinta e oito, quarenta e dois Um abraço pra você que tá nos noventa e três De mão da Cativa FM Tá nos acompanhando não na rádio Mas no nosso site www.cativafm.com.br Aproveite aí e confira os conteúdos lá no nosso site da Cativa Tem o aplicativo à sua disposição Pra você ouvir onde quiser No seu celular A Cativa, né? Você baixa aí gratuitamente o aplicativo E escute a emissora cativa número um Da região Do planeta Do planeta em qualquer lugar E hoje Todas as sextas já virou tradição Além de áudio Você tem imagens Eu quero imagens Imagens do programa Planeta Rádio No Facebook da Cativa FM No canal do YouTube Da rádio Então acompanha aí o Planeta Rádio Não só com áudio Mas com imagens Igual da última vez que você falou assim É, tem as imagens nossas aqui Mas você não vai acrescentar muita coisa Você lembra dele falar? Lembro Ele tava falando assim Ele tava naquele momento divagando Ele tava falando assim Ele não tava nem olhando pra mim Nem pra você E ele falou assim Eu não vou acrescentar muita coisa Tá aí Você quiser olhar pra mim Ô fia Fia Ele nunca Vamos lá O Léo Acho que ele é meu pai Sabe Eu sei que a idade vale Apesar de que meu pai é mais novo que você Meu pai tem cinquenta e dois Eu tenho cinquenta e um fia Ah tá O jeito que você tinha setenta e quatro Tem dez anos Que ele fala que eu tenho cinquenta e um Nunca muda né É verdade Atenção mulherada Mega promoção na Farol Tamanhos Nobres Tá É Você que usa aí a moda plus size né Farol Tamanhos Nobres Tá com até cinquenta por cento de desconto Tá nas roupas femininas E também nos calçados femininos Até o número quarenta e três O que você tá esperando? Aproveita tá A Farol Tamanhos Nobres É uma moda Você viu a moda plus size? Não Viu? É Tá perdendo quem não tá lá no Facebook Ou no Youtube né Tá no Youtube né Isso Tá no Da Cativa Youtube 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 Show de bola Mas tem medo A Farol Tamanhos Nobres Gente é moda plus size viu Tanto pros homens quanto pra mulher Veste do número quarenta e quatro Até o número sessenta e tem também os calçados Tá Vai até o quarenta e três pros Pras mulheres E até o quarenta e oito Para os homens Tá O covid tá diminuindo o pé também ou não? Não né Eu nunca tive covid Então Tem Tem também gente lá na Farol A moda praia viu Mini saia Vestidinho fresquinho Do jeito que você quiser E parcela em dez vezes nos cartões Visa E Mastercard Tá Fica onde a Farol Léo? O Farol fica Na rua José De Carvalho Bastos Logo abaixo da Yellow 2 e Kids Trinta e quatorze Oitenta e quatro Vinte e cinco Trinta e quatorze Oitenta e quatro Vinte e cinco Boa tarde a todos galera Eu também estou muito feliz Muito alegre hoje Silvano participando Opa Leão Silvano Eu disse o seguinte Agendei a minha terceira dose Ei Ei Eu já tomei Parabéns Silvano É isso aí Você tomou sua terceira Léo? Já tomei Ah Também já Vacine não vacile E aí ele continua Vocês recordaram uma linda música Flores em você Se possível tocar pra nós Recordarmos Vamos Desse belo show Sim Que o Lobo Guará Promoveu Aqui em Já tá em dois mil e nove Forte abraço Silvano No caso não foi o Ira Foi só o Nasi Que teve aqui Foi o Nasi Na época ele era pegado Com o Ira Com o Edgar Escandola Isso Inclusive Houve Uma certa Tempo em que foi tido Pegado os bens deles Ele não pôde O Nasi não pôde nem É Coordenar as coisas dele Hoje não Voltou O Ira Tá de volta Com a formação Me parece que só o baterista Que não né Léo Se eu não me engano Parece que sim Realmente eu Eu não sei Eu acho que sim Sei que o Edgar E ele Que são irmãos né Estão juntos né Exatamente Edgar e E Nasi Mas estão juntos E é muito bacana isso E a pegada do Ira Que eu acho bacana É que toda a música do Ira Se você for prestar atenção Inclusive Em escolas De 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 línguas né De De Como é que fala Quando você faz Língua portuguesa Na faculdade Ah pronto Pedagogia Não Letras Letras Tem muitas Subterfúgios Nas músicas Nas letras Do Edgar Scandu Muito bacana O Edgar é um dos Grandes guitarristas Pra mim o maior guitarrista Um dos Canhoto É Tem É Canhoto E toca com violão De cabeça pra baixo Ele é Ele é fera demais Mensagem de áudio Boa tarde Meus amigos do Planeta Rádio Tô gostando dessa nova versão Da Grace hein Já começou Top Tá show Parabéns Parabéns pelo programa Davi Alves Rodrigues Valeu Davi Valeu Davi É pois é De hora em hora Vai ter um pensamento agora Sabe No Novo style Da Grace Não sei se vai se ter não Porque tem hora que engasgo Isso Isso Engasgo Eu penso Eu não sei Léo Eu gostaria de hora em hora Também Pela Desenvoltura Dela Como diz o seu Joaquim No sinal oblíquo Dessa rádio Ele faz Ela é muito Marcante Mas até mesmo Eu vi pela Sensibilidade dela Que ela se emocionou Sim é verdade Porque a interpretação dela foi De verdade agora Linda Do coração Do coração Então eu acho que um por dia Já vai nos presentear Muito Que é isso hein Que que é isso hein É diferente Essa menina Ela é diferenciada Mas vamos lá Mensagem Oh Sextou galerinha do mal Sextou Rafael Jesus Nascimento falando Boa tarde Léo Boa tarde Carlos Uai Menino Esse programa tá meio diferente Hoje uai Cadê a Gleice Kelly Ela não veio hoje não 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 A Gleice tá de sacanagem Sexta-feira faltando Não E quem que é essa mulher Que tá aí agora Gostei dela não hein Pra mandar ela embora Tá difícil Vai lá a Gleice de volta Porque a Gleice animada Aquela Gleice que anima nós Que faz a gente rir Com os inglês dela Com os planetas Que ela fala Não 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 Pra mandar essa mulher embora Gostei não hein Eu quero a Gleice original Tchau Obrigado Bom final de semana Pra vocês galerinha Rafael Jesus Nascimento falando Valeu Rafa Ô Gleu Me surgiu uma coisa boa Eu usei um grande dinheiro Né E as pessoas analisem Ela hoje Porque a versão dela hoje Na segunda-feira A gente pode discutir É Bacana cara Assim Só que Tem hora que eu olho Quando Eu gosto de uma banda Que era gospel Hoje já não é mais Mas eu gosto muito de catedral Catedral Quando O O O guitarrista Que é o irmão dele Né Que O César Morreu de acidente de carro O primeiro show Que eles fizeram O guitarrista Que substituiu O irmão dele Era um Era um Aluno Do irmão dele Achei que é só comigo Que ele manda pro fone Não Mas ele tá certinho Não Não é o fone não Ele fala pra me falar Que eu vou afastando Minha coluna vai Ela vai desdrobando Sozinho É Aí eu Eu tenho que marrar estranho Aqui uma hora Na testa Pra enxerguir Mas Ótima dica E aí ele diz Ele que quando ele olhava Pro lado Eles A vida inteira dele O irmão dele Teve do lado Sim Né Tocando Porque eles são três irmãos Só o baterista que não Sim É o baixista O vocalista E o guitarrista Era né E aí ele disse que olhava do lado E ele sentia o tempo inteiro A presença do irmão dele Ele não conseguia Ele fez o show todinho Sem olhar Pro lado do guitarrista Porque ele não conseguia ver Então essa presença da Grécia Que ela está assim Um tanto quanto isso A gente olha do lado Parece que Eu 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 Sinceramente assim Eu estou me sentindo hoje Assim um pouco até Tolido Você entendeu como é que é Eu fico olhando assim Acanhado Eu fico olhando do lado assim Parece que não é essa pessoa Você entendeu Não sei se eu ainda vou acostumar Mas Quem viver verá né E o Carlão Mandou mensagem A vida da Grécia Boa tarde Léo Boa tarde Grécia Boa tarde Me dá o nome do Carlão aí Abra Abra a foto dele É Bonito essa Essa poema Grécia Muito bonito mesmo Nessa parte aí Eu tiro o chato É pra você Você é muito boa Pra ler poemas Reclamar Tá bom É Aí isso é verdadeiro mesmo Que diminui o trem Será que é por isso Que eu estou mijando Em cima da botina É Ó Viu Grécia Quando passar essa Essa onda Que tá alta agora Da pandemia Eu vou aí fazer uma visita Pra vocês Olha Mas já quero avisar Tem que ter duas vagas Pra mim Porque é certeza Que eu vou levar Um segurança E outra coisa Pede aí pra passar O detector de metade De você Que aí eu vou Falou? Estou mandando uma mensagem Agora No seu PV Carlos Gomes Através do meu celular Entendeu? E eu Escute a minha mensagem aí Ah não Agora eu tô curioso Eu quero saber Não Ele vai receber uma mensagem Do meu celular Eu estou 99952 Final tal Final 24 Senhor Carlos Gomes Dá uma mensagem Você vai receber um vídeo Vixe Maria Que medo Entendeu? Que medo E ó Cuidados Esses ouvintes Engraçadinhos Porque eu vou Manter contato Com todos 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 Receberão Uma mensagem Muito Diferenciada Depois o Carlos Certamente ele vai contar Segunda-feira Porque ele só manda uma mensagem Ele não manda mais Ontem mesmo eu mandei Um monte de trem Falei que eu tava chamando Ele não respondeu Mas você viu Que ele respondeu hoje Mas ele espera 24 horas Pra responder? Mas ele Ele disse Que vem Ele disse que vem Em detector de metal É E mais duas vagas Pra dois seguranças Aí ele vem Atenção para os engraçadinhos De plantão Putz Ih, você tá diferenciado Calma Atenção para os engraçadinhos De plantão Os ouvintes Desse planeta rádio Que fizer Aquele menino Como é que eu chamo Aquele menino? Claudinei Claudimar Claudinei Simplice Claudimar Simplice Me aguarde Misericó Ai que medo Olha eu quero só dizer Desculpa Se a gente querem te interromper Já te interrompendo Amigo Como é que é que você fala? Como é que você fala Com a Grace Quando você fala Amigo Como é que é? Amigo Calma Não, quando você fala assim Você quer um abraço Ah é Verdade Oi Aninha Boa tarde galera Deixa eu te falar Gracinha Olha só Se esse caso For realmente confirmado Aí aquela Aquela clínica Que faz aumentar Aquela história Vai render Hein? Não Você pode ter certeza Que a fila Vai ficar extensa agora Aquela clínica É Aninha Daquele cantor Que fez o aumento peniano Mas o Carlos fez também Aquele dia que ele não veio Para o trabalho Inclusive O Léo morreu de inveja Não, e o trabalho que está me dando Esse trem Ele está perguntando Seu preso E o telefone da clínica Quem? O Léo? Perguntou Ah eu estava para isso Eu achei que ele estava Preocupado comigo Gente, esse trem está me dando Um trabalho danado Agora deixa eu só responder O negócio do Carlão Que eu tinha esquecido Perdi o raciocínio Ele falou que se diminuir O tamijando na botina Eu estou preocupadíssimo Primeiramente Senhor Carlos Boa tarde Esse é meu número E assim que entrarmos Na propaganda eleitoral Gratuita Aqui do programa Da Planeta Rádio Você Virá Verá Verarás O vídeo Que eu vou mandar Para você Atenciosamente Grace Kelly Da Cativa FM Verarás Verarás Diferenciar É a diferença Ô Fia É O O Que é O venerar A Do Delivery Max Ué Você mudou Fia Claro Você mudou Olha Nossa testa Você mudou A sandaia A sandaia de A sandaia de flor A sandaia de flor Novinha Véi Eu não uso Ah Porque o solado Está assim Vamos ouvir Sobre o Delivery Max Esse aplicativo É muito massa Ah Eu sei É bom demais Depois da Cativa FM Ele é o mais massa Né Do aplicativo Delivery Ele é fácil É prático É seguro Você pode sim Fazer suas compras Através do Delivery Não só de comida Viu gente Além de você pedir O café da manhã A macarronada Eu pedi macarronada Viu gente Foi top 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 Você vai pedir lá Comida italiana Comida japonesa Hum Você pode pedir aí A feijoada Tá E também gente Você pode pedir Sabe o que Produto de beleza Ah Mas eu precisava pintar o cabelo Eu pinto o cabelo sozinha Cês sabem né É né Inclusive Você viu o cabelo do meu dedo Você pinta o seu cabelo Eu pinto o meu cabelo De preto Porque ele é castanho claro Eu gosto dele pretinho Pretinho Eu pinto o meu de branco Ah Pinta Naturalmente É natural Não Com a tinta É porque eu passo com o pincel Fê E aí você segura Um fio E deixa o Não A hora que você passa Pinta um monte de uma vez Eu preciso de uma técnica Tem também Pet Shop Farmácia E muito mais Viu DeliverMuch Reúne os melhores No único aplicativo Confere Faz o seu pedido Porque quem tem DeliverMuch Tem Tudo 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 O pré-forte Pré-modados Fala pro Carlão aí Olha o WhatsApp dele Que eu mandei a mensagem Ele não me respondeu Ele tá com medo Eu não responderia não Eu nem olharia Carlos Gomes Não olha não Atende o seu telefone Abra aí o seu WhatsApp Manda aqui Não mandei do meu PV Porque eu vou falar com ele É diferenciado Que que é isso hein Eu acho que você não deve levar isso Já mandei Mandei um Eu acho que não Eu acho que você Se ele estiver ouvindo o programa Sabe por quê? Você é uma pessoa pública Que você corre o risco Não Mas eu não fui Invasiva não Não Mas você corre o risco De ser agredida Hoje em dia os atores Não é? É Mas tem um Graice O que? Você escreveu Graice Não Graice Você escreveu Põe lá Não Mas é inglês Não É Graça em inglês Graice Não Eu escrevi Graice Não sei onde que ele Você tá falando Eu tô perdido Ô Fia Nossa você defende ele demais Mas eu não vi Nossa você defende ele demais Eu juro que eu não vi Pré-forte Pré-moldado Tem o Mata Léo Né? Que é o Mata Burro Tem também o Barracão Que você pode aí Fabricar É Do tamanho que você quiser Fabricar não Você pode mandar fazer Né? É Você manda Você manda fazer Essa nova versão Vem coisas diferentes Eu acho que tá com burro Vai ter que fazer uma Como é que chama atualização No aplicativo Mandaram aqui pra mim Que eu tô com falta de personalidade Um dia de um Dia de outro Dia de outro Qual que é Que é pra valer Mandaram assim pra mim E eu mando Tamar no redondo Tá? Aí ó Tá vendo? Tem recaída É Vai ter que passar Pra uma nova versão Atualização É É Atualização Ó Tá vendo? Tem bug Ó Tem também os coxos Né? Basis pra caixa d'água De até vinte mil litros Tem bebedouros Tem casa pra sal Eu vou ter que rir Senão eu vou chorar Gente O que vocês preferem? Porque se eu não tiver rindo Eu vou chorar Não Não é pra você chorar Eu estou assim Bem emotiva Eu vi mesmo Então deixa eu bugar Faz esse favor Não O aplicativo aí Tá instalado Agora é teste Pode testar Digo amigo Ó Tem poste de alambrados Pontes Placas E também os pilares Conheça o que é de melhor No ramo de pré-moldados Viu? Faz seu orçamento Pessoal garante o melhor Atendimento E a eficiência Atende já tá aí Região Tá? Fica onde a pré-forte pré-moldados? Fica na rua 112 Número 53 Setor Industrial Rua 112 Número 53 Setor Industrial 3636 3986 999 39 0572 E 99927 31 78 Nós vamos pro intervalo Mas não podemos deixar de esquecer Que daqui a pouco Será o sorteio Dos 5 mil reais Aqui no programa Da promoção de dinheiro na mão Promoção da Catil O cara é 5 mil Cinco mil Fica ligado aí Você ouvir do Planeta Rádio 5 mil cruzeiros Isso Não Pois é Aí você fica ligado Daqui a pouco Teremos esse sorteio De 5 mil reais Vou fazer a conversão Dentro do Planeta Rádio 5 mil em cruzeiros Vê quando que vai dar Você tem aí de cruzeiros Vou No próximo bloco Eu já Não Fica milionário O cara fica milionário Então tá certo 5 mil reais Daqui a pouco Será o sorteio A promoção de dinheiro na mão Da Catil BFM Ativa te ajudando A começar bem Esse ano De 2022 Pagando as suas contas Olha que beleza Então fique ligado Fique na audiência Voltamos já já Quem não pode dizer Que não é Que não é Planeta Rádio Tá comprovado O mercado da economia É o dono do menor preço Aqui tem preço baixo Todo dia Arroz, pato, sul Cinco quilos Treze e noventa e nove Frango super frango inteiro Cinco e noventa e nove Quilo Coxa sobre coxa super frango Seis e noventa e nove Quilo Ponte de peito Vinte e nove e noventa e nove Quilo Cochão duro Trinta e três e noventa e nove Quilo Costela bovina Dezenove e noventa e nove Quilo Ferriu suíno com pele e osso Doze e noventa e nove Quilo Cerveja e sol Duzentos e setenta e nove ML Dois e quinze Cochinha da asa super frango Dez e noventa e nove Quilo Mercadão da economia Barato todo dia Você escolheria uma picape Para rodar no campo Ou na cidade Mais tecnológica Ou mais robusta Com mais força no reboque Ou mais confortável Esqueça a dúvida Quem quer tudo em uma picape Escolhe Nissan Frontier Escolhe mais conforto Com exclusivo teto solar Mais resistência e estabilidade Com a suspensão Multilink Escolha a picape De DNA japonês Que une conforto E força Nissan Frontier Desenhada para fazer mais Faça um teste drive Juntos salvamos vidas Viva Malvi Liquidação geral Viva Malvi Tudo que sobrou do Natal Tudo que sobrou do Natal Pela metade do preço Cinquenta por cento De desconto Para pagamento à vista Em todo estoque De confecções Vinte e cinco por cento De desconto Em artigos de cama Mesa Banho E presentes Descontos também Para pagamento parcelado Pelo crediário Ou por cartões de crédito Mil e cem Setor aeroporto Telefone trinta e seis Trinta e seis Cinquenta e um dez Pensou em mármore? Tem que ser marmoraria maciça Promoção dinheiro no bolso cativa A Splash Piscina Zig é empresa credenciada Na Splash Jatai é fácil ser feliz Aqui você garante a sua piscina Splash completa E já instalada com preços interdíveis Em até dezoito vezes no cartão Ou em até vinte e quatro vezes no boleto Está esperando o que? Adquira já a sua Splash E garanta a alegria da sua família Para o verão Venha nos visitar Ou faça seu orçamento Pelo WhatsApp Meia quatro nove noventa e dois Quarenta e cinco Vinte e três noventa e um Só na Splash Você pode ganhar cinco mil reais em dinheiro Na promoção da cativa Splash Jatai É fácil ser feliz Na Perimetral Em frente ao shopping Troca carro Seu carro é Não importa se você não ganhou Na mega da virada Aqui você ganha todo o privilégio De ser cliente e troca carro Todos os dias do ano Então corre pra aproveitar Essas ofertas Gol GIV Um ponto zero dois mil e treze Entrada mais parcelas De seiscentos e nove e trinta e quatro Um carro super prático e econômico E pra você que procura espaço e conforto Nós temos do HB20S Um ponto zero Vision dois mil e vinte Entrada mais parcelas De mil cento e oitenta reais Lembrando que só aqui Você tem até dois anos de garantia Troca carro Acelera o seu negócio A pátria que acolhe A pátria que trabalhe A pátria que é honesta A pátria amada Brasil A pátria que acolhe É a pátria do auxílio Brasil Que beneficia mais de catorze milhões de famílias De forma permanente Com valor maior que o Bolsa Família A pátria que acolhe É a que leva mais comida na mesa E dignidade para os brasileiros Essa é a nossa pátria A pátria acolhedora Brasil Governo Federal Pátria amada Brasil Planeta Rádio De tudo um pouco Alô Jataí região Está sabendo da novidade? Os finais de semana não são mais os mesmos em Jataí Aos domingos o samba está sacudindo a praça de alimentação do Jataí Shopping É vento gratuito com todas as medidas de higienização e afastamento das mesas sendo adotadas Venha prestigiar a roda de samba do Jataí Shopping Domingo às 17 horas Esquenta ano novo com as ofertas da Casa Rica Fiso Lume 60 por 60 de 42 e 50 por 29 e 90 Porcelanato Delta 70 por 70 Trinta e nove e noventa Coluna ferro oito milímetros noventa e dois e noventa Fechadura pado duzentos e nove e noventa Essas e muitas outras só aqui na Casa Rica A Casa da Construção Avenida Said Abdala e Loja 2 em frente ao Arafucão Promoção Pontinha Auto Center Nas compras de pneus e nas trocas de óleo na Pontinha Auto Center Concorra uma TV LED trinta e duas polegadas Em sorteio no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e dois Pontinha Auto Center Rua Capitão Serafim de Barros Dois mil setecentos e doze Jardim Rio Claro Telefone três meia três dois onze vinte e cinco Tosta Supermercados Jeitinho da gente Informa a hora certa Catim FM duas e dezessete A cada cinquenta reais em compras no Tosta Você concorre a um Jeep Renegade Um ar-condicionado Um smart TV E uma geladeira incrível Arroz Cristal cinco quilos dezenove e noventa e nove Feijão Carioca Mônica um quilo quatro e quarenta e nove Leite Italac desnatado ou semidesnatado um litro dois e noventa e nove Farinha de trigo Araguaia um quilo dois e noventa e nove Macarrão para lasanha Cristal quinhentos gramas quatro e noventa e nove Confira o regulamento e as marcas participantes nas redes sociais do Tosta Supermercados Tosta Supermercados Jeitinho da gente A Comigo informa que está contratando operador de produção dois para o armazém de Jatai Interessados deverão cadastrar o currículo no site Comigo ponto coop ponto BR No link Trabalhe Conosco até o dia vinte de janeiro Ou levar o currículo no armazém de Jatai As vagas também são para pessoas com deficiência Informações meia quatro três meia onze dezesseis trinta e seis Nesta sexta-feira no Clube Rei do Gado tem mega show baile com Gil E Nilson dos teclados É a noite da latinha no Clube Rei do Gado Por apenas um real a latinha de Skol até a meia noite Mulher não paga até as vinte e três horas Eu disse mulher até as onze horas da noite não paga ingresso É nesta sexta-feira no Clube Rei do Gado Mega show baile com Gil e Nilson dos teclados Nesta sexta-feira no Clube Rei do Gado Júnior Veículos apresenta em duas edições comentários com Alexandre Garcia Júnior Veículos agora está com mais que o dobro do espaço Uma loja muito mais ampla e confortável para você e seu carro Uma grande variedade de opções em veículos seminovos de várias marcas com a mais alta qualidade e procedência E se você tem um carro ou uma picape e quer vender Júnior Veículos vende pra você Traga seu veículo usado ou seminovo Júnior Veículos agora tem espaço suficiente para recebê-lo com toda a segurança Júnior Veículos, esse é o nome da parceria com você Na perimetral acima do Centro Médico Telefone três meia três meia trinta e três quinze E WhatsApp nove 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 sete meia nove um cinco meia Gente que fome, onde eu vou? Aí vai uma dica Lanchonete João do Prado Temos vários tipos de salgados e a maionese temperada deliciosa Descontos especiais para militares e universitários com carteirinha E agora a grande novidade O nosso cartão fidelidade para clientes essenciais E nossa entrega é a mais rápida da cidade Sem demora, três meia três um quarenta e um trinta e cinco E nove nove meia dezessete quarenta quarenta e cinco Lanchonete Partelaria João do Prado Rua Oswaldo Cruz quinhentos e vinte e oito Próximo Igreja São Judas Vocês estão ouvindo Estão ouvindo a minha rádio O importante é a música É agora, agora é a sua vez Sua vez de fazer o seu futuro melhor E o melhor é o Nopar Com os melhores cursos de graduação para você Com o melhor EAD do Brasil São mais de cento e trinta cursos para você escolher Humanas, exatas ou saúde Você escolhe Escolha o melhor para o seu futuro A Unopar Venha e conheça muito mais Unopar já tá aí Inscreva-se Unopar ponto BR Fone Três meia três um Vinte e dois oitenta e dois WhatsApp Nove 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 três quatro Sessenta e quatro setenta e quatro E esconda aqui ó Já tá aí agora Tem a Casa dos Forros Tem forro de tudo quanto é tipo PVC Branco Colorido de várias cores Gesso Divisória Manta térmica Pra tirar o calorão de dentro de casa Faz limpeza de forro E só na Casa dos Forros Tem o Forro Ecoplasty É forro de qualidade De serviço garantido da Casa dos Forros É só ligar e falar com o Sergi Ele não perde negócio pra ninguém Rua Tiradentes Mil novecentos e oito Setor Samuel Grã Esquina com a Rua Caiapunha Telefone trinta cinquenta e dois Trinta e seis noventa e nove E nove 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 oito cinco Treze meia três Tosta Supermercados Jeitinho da gente Informa a hora certa Cativa duas e vinte e dois A cada cinquenta reais em compras no Tosta Você concorre a um Jeep Renegade Um ar-condicionado Com smart TV E uma geladeira incrível Molho wet tradicional Trezentos gramas sachê Noventa e nove centavos A chocolate adotó de setecentos e cinquenta gramas Nove e noventa e nove Bebida Italac chocolate um litro Três e noventa e nove Energético Extra Power Duzentos e setenta ML Três e noventa e nove Coca-Cola dois litros Seis e noventa e nove Confira o regulamento E as marcas participantes Nas redes sociais do Tosta Supermercados Porta Supermercados Porta Supermercados Jeitinho da gente Promoção dinheiro no bolso cativa Sorteando cinco mil reais em dinheiro Para você fazer o que quiser Cupom somente nas empresas credenciadas Mendes Supermercado Ortossono Golchões e Ortossono Requinte Aéreo Auto Peças e Mecânica Splash Piscina Zig em frente ao shopping IP Móveis Planejados e Panificadora Silva Prova do amigo Vanderlei Participe promoção dinheiro no bolso cativa Promoção dinheiro no bolso cativa A Ortossono Colchões é empresa credenciada Ortossono Colchões e Ortossono Requinte Os melhores colchões da cidade estão aqui Colchão casal, super king, cobre leito, cabeceiras, protetor impermeável e travesseiros Com os melhores preços da cidade Temos o colchão certo pra você com a melhor forma de pagamento Na Ortossono você concorre a cinco mil reais em dinheiro Na promoção da cativa Ortossono Colchões Fone trinta e seis trinta e seis quarenta e quatro cinquenta e sete Na Avenida Goiás número mil trezentos e trinta e seis E Ortossono Requinte Na Avenida Rio Claro antiga Fujiflash Promoção Pontinha Auto Center Nas compras de pneus e nas trocas de óleo na Pontinha Auto Center Concorra uma TV LED trinta e duas polegadas Em sorteio no dia vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e dois Pontinha Auto Center Rua Capitão Serafim de Barros Dois mil setecentos e doze Jardim Rio Claro Telefone três meia três dois onze vinte e cinco Autopeças e mecânica Brasil Peças e serviços para veículos de todas as marcas nacionais importados Avenida Brasil com Perimetral Telefone três meia três um quarenta e dois vinte e seis Você projeta os sonhos e a gente planeja os móveis Show de cozinha móveis planejados Projetos e montagens realizados de acordo com sua necessidade Por profissionais qualificados Beleza, sofisticação e qualidade é o lema da show de cozinha Móveis para sala, cozinha, quarto, banheiro, escritório Vendemos em três vezes no cheque ou em até doze vezes no cartão Show de cozinha, valorizando sua casa Rua Professor Isaltino, trinta e um Setor Aeroporto Fone, nove, noventa e seis zero meia, cinquenta e oito trinta e quatro Nova Ranger dois mil e vinte e dois Eleita a melhor picape do ano pela revista Quatro Rodas Somos a raça forte do Brasil E é claro que a Ford Regivel faz de tudo para você ter e escolher a Ranger que mais combina com você Toda linha Ranger com ofertas imperdíveis Cinco anos de garantia e com unidades à fronta entrega E mais, garantimos o preço da data de inclusão do pedido Isso mesmo, somos a única marca que consegue garantir o preço na modalidade venda direta Faça já um test drive Compare e compre na Ford Regivel Viva Malvi! Liquidação geral Viva Malvi! Tudo que sobrou do Natal Tudo que sobrou do Natal pela metade do preço Cinquenta por cento de desconto para pagamento à vista em todo o estoque de confecções Vinte e cinco por cento de desconto em artigos de cama, mesa, banho e presentes Descontos também para pagamento parcelado pelo crediário ou por cartões de crédito Mas é só esta semana Viva Malvi! Em Jatai, na Galeria Via Centro Em Rio Verde, no Bairro Popular Você está ouvindo Estão ouvindo Estão ouvindo A vida rádio O importante É a música Acompanhe diariamente na cativa Cotação agrícola Oferecimento Soluflex Ferramentas Soluflex Ferramentas A qualidade que você conhece em amplas e modernas instalações Ferramentas elétricas e manuais para todo tipo de trabalho com ótimos preços Completa linha de máquinas, EPIs, materiais para borracharia, solda, jardinagem, mangueiras hidráulicas, cardãs agrícolas, cabos de aço, conexões e pneumáticas Soluflex Ferramentas Em novo endereço na Avenida Saí de Abdala, número cento e nove, Jardim Rio Claro Fone três meia três dois meia dois vinte e seis A rede de farmácias preço baixo apresenta Chuchu Beleza Chegou essa lua, vai começar, pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza Oferecimento C6 Bank Baixe o app que abre a sua conta Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank Ai, adoro! Não, sério, é muito fácil abrir, você não tem ideia Bom, primeiro que não tem um questionário formal, tá? Você ficar preenchendo os dados, aquela chatice A coisa toda é tipo um chat, que eles vão perguntando as informações, você vai respondendo Parece tanto bate-papo, que no final eu tava querendo ficar amiga da pessoa Já tava quase perguntando se o filho também estuda em escola bilíngue Ah, parece maluca, né? Não, para! Eu sei que é uma máquina que tá do outro lado, tá? Mas é que a coisa é tão natural, que a gente até se confunde, né? Ai, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolhi a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse, que combina com a minha bolsa Não, não, quero esse, que combina com o meu sapato Não, não, quero esse aqui Ah, parece maluca, né? Não, sério, faz que nem a Sandra, amor Abre agora a sua conta no C6 Bank Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E a Tati, minha amiga, que era casada com um cara feio e rico Só que o cara quebrou e agora ela é casada com um cara só feio Ah, parece maluca, né? Não, sério, coitada, né? Mas é o que eu sempre falo Se for pra casar com um homem feio Antes tem que olhar a conta bancária pra ver se vale a pena, tá? Não, porque se for daqueles ricos que posa de rico, mas não tem lastro Bate um vento, o cara fica pobre Aí dá nisso, né? Não, o pior é que ela teve um filho com o cara feio E agora o medo é o menino ter puxado o pai, né? Já pensou? Aí quando crescer vai ser o quê? Um homem feio e pobre, né? Falei pra Tati, eu falei agora, minha filha Foca na educação do menino, tá? Não, faz tudo pra esse menino estudar Pra quando crescer já ganhar o primeiro milhão Antes dos trinta, se não ferrou, né? Não, porque adulto feio e pobre Vai casar com mulher feia e pobre E aí vai ser uma dinastia de gente feia e pobre Não, cês sabem disso, né? Não, porque é assim que funciona, né? Mulher feia e rica casa com homem pobre e bonito Homem feio e rico casa com mulher pobre e bonita Mulher rica e bonita casa com homem rico e bonito E homem feio e pobre casa com mulher feia e pobre Ah, parece uma louca, né? Não, sério É praticamente a lei de Darwin, só que no capitalismo, né? Seleção natural pela conta bancária Por isso que não vai dar certo, né? Não, porque se no capitalismo a tendência é o dinheiro se concentrar na mão de poucos A humanidade tá fadada a ser feia e pobre Sandra, meu nome é Sandra Você ouviu Chuchu Beleza Oferecimento C6Bank Baixe o app e abra sua conta Oi amiga, tudo bem? Tá indo pra onde? Medicamentos e perfumaria Estou indo ali na rede de farmácia preço baixo Pra levar a receita que o doutor me passou Mas você não vai nem pesquisar o preço em outras farmácias? Ah, sabe amiga, eu já cansei de perder tempo e sair por aí pesquisando preço Porque no fim das contas, é na farmácia preço baixo que sempre está mais barato mesmo Chega de perder tempo Agora você já sabe o lugar certo de comprar mais barato Vem pra rede de farmácias preço baixo Porque quem compara preço, com certeza compra aqui Loja um, acima da feira coberta Loja dois, acima da igreja São Judas Loja três, na Avenida Goiás, em frente Casos Bahia Quando parece que tudo de errado já viu Aparece um novo Mas a gente está aqui para ajudar você É o planeta o que mesmo? Ha, 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 ha A gente está aqui para ajudar você 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 É porque tem muita opção Eu não tô com o Facebook aqui, não tô com o Facebook, não tô com o Facebook aqui, mas enfim, tá assim, tá aqui, ó, abre aí, ó, abre aí, por gentileza, pra gente ver, ó, onde que tá o Marquim? O Marquim? É, 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 é o seu inglês vai sair. Agora mesmo eu te falo aqui. O que é que sai? A legenda não vai rolar. Peraí. Estou ouvindo. E quanta? Fala-se a menina. É uma coisa de burros. Sim. Isso é o inglês pra mim. Mas é uma coisa de burros. Mal rajada. Menina também. Isso é... Isso é burros. Saiu mesmo. Isso não é The Walking Dead. Saiu mesmo. Gente, lá no Facebook. Corre lá, entra no Facebook, que o Facebook está saindo a legenda. Então, se você queira aprender inglês... Saiu. Saiu mesmo. Saiu a legenda. This is The Walking Dead. É The Walking Dead. Eu estou encambulada. Entra lá no Facebook. Gente, vocês estão perdendo. Vocês podem aproveitar. Depois das três a gente faz o seu... Tranquilo. Beleza. Meninas e Tambine, consultor e incorporador, a Gris Kelly. Olha, eu estou feliz demais, gente. Aqui é a promoção Walking Dead. Muito bom. This is love, but I care for a name. Agora eu vou ter que ficar bem. But this is love, the goose and bear, not la muca. Meninas e Tambine. Construtora e incorporadora, né, gente? E aí, saia do aluguel, saia do aluguel, saia do aluguel e vamos investir. É a sua música, ele não se aprendeu a falar. This is the link. This is the link. This is the link. This is the link. Entendeu? Aqui, ó. This is love, but I care for a name. Eu não vou ter que ficar. This is love. Filho, pelo amor de Deus. This is love. Ixi, o Tambine saia do. Vai, beleza. Vai, vai. Saia do aluguel. Gente, agora eu estou falando sério, tá? Agora chega de brincadeira, porque agora o assunto é sério. O assunto é sobre investimento, tá? Investimento, tá? Investimento. Saiu três vezes aí? Uhum. Sim, continua. Vai, vai, vai. Continua. Vai falar. Ó, eu estou falando do residencial Flamboiã. São dezesseis apartamentos, Léo. Uhum. Maravilhosos, né? Tudo no posto de sabanato. Tem dois banheiros, sendo um, uma suíte, né, que fica dentro do quarto. Porque suíte é dentro do quarto, você não sabe, né? Pois é. E mais, que eu não sabia. A de lá, é? É dentro do quarto, né? E, ó, tudo cromadinho, aquele chuveiro da hora, aquela duchona, sabe, as torneiras, aquelas torneiras metalizadas, né? Cromadas, que movimentam, assim, dentro da pia. Tudo muito organizado, tá bom? Localização, Grecia, onde fica? Fica aqui na parte alta da cidade, tá? É a opção que você tem, a melhor opção que você tem de fechar o negócio da sua vida. Eu estou com um dinheiro parado lá no banco e estou querendo investir. Porque o investimento na poupança está muito pouco, né, Léo? É, pois é. Por que você não compra apartamento lá? Pois é, eu vou lá para o residencial Flambonhão. Isso aí, já tem morador lá, tá? Ó, perde não. Perde não. Porque é a oportunidade de você sair do aluguel e morar num apartamento próprio. Onde fica, Léo Carvalho? Ah, você vai lá na Cunha Imóveis, Cunha Imóveis e saiba mais informações. Na Rolê Opoldo, Léo Opoldo de Bulhões, número 137. Rolê Opoldo de Bulhões, número 137, na Vila Santa Maria. 36363321999627-0289-99627-02. Só, apenas, é a vista. Fia, fala aqui, depois você fala do aluguel. Eu estou falando com a minha chefa. Eu não estou falando com qualquer pessoa. Estou falando com a mulher que paga o seu salário e o meu. Através do quê? Através das propagandas. Arte e Fama, fala aí. Fala da Arte e Fama aí. Nossa, a Carminha puxa o seu saco, percebeu agora? Não, mas que eu achei engraçado. Aqui nós estamos divididos. Eu puxo o saco do Marquinhos, você puxa o saco da Carme, né? Tá bom, fechou. Fechou então, beleza. Arte e Fama. Vou chamar o Marquinhos aqui dentro. Ó, Arte e Fama, gente, tá... Não, Carminha, obrigada. Deixa pro Léo, porque... Arte e Fama. Para que seja o atrembesta. Vamos lá. O que foi? Nada. Estou comendo, estou comendo aqui. É, estou comendo. Só comendo. Carminha, obrigado, viu? Obrigado, Céminha. Ih, que é aqui? Arte e Fama. Cala a boca. Fia, pelo amor de Deus, Arte e Fama. O que é isso? Arte e Fama. Gente, deixa eu falar pra você de um combo que a Arte e Fama tá fazendo. Não é isso? Me ajuda. Um combo. Cala a boca, deixa eu falar. Um combo que a Arte e Fama tá fazendo. Você tá meio gripadinho? Tá com medo de gripar? Você pode se prevenir também, o Léo Carvalho e o Carlos Alves. Antes da gripe, sabia? Você pode se prevenir. Você pode manter seu organismo forte. Você tem lente? Não. Não? Fala que não, Arte e Fama. Você tem lente? Não, Arte e Fama. Você falou que tem lente. Deixa eu ver, Carlos. Não tem não. Mentira. É, Arte e Fama. Arte e Fama. Tem lente lá? Arte e Fama. Então, você pode se prevenir. Pra combater esse vírus maligno, quando chegar, seu organismo tá forte. Entendeu? Ó, bate de frente. É sério mesmo agora, gente. A doutora abriu lá, ó, Léo. Fechou. Abriu. Né? Você pode conhecer também os produtos fitoterápicos, né? Alopáticos, homeopáticos e toda a linha de cosméticos em geral, tá? Ah, filtro solar, faltou 70, faltou 80, faltou 1100. Tu quanto é fatur, você vai encontrar lá. Tem também, você que agora vai pra praia, vai pro clube, aquelas blusas que tem a proteção solar, tá? Tanto dos meninos, né? Conta sua também. Vai que você quer se deliciar aí, ir pros clubes de Jatai, ou então ir lá pro clube de Rio Verde, ou então ir pra Caldas, ou então... Sei lá pra onde você vai, mas cuida, né? Toma cuidado com a sua pele, porque a gente tem muito medo, assim. E outra, Léo Carvalho e Carlos Sual, você sabia que o câncer de pele acomete todos os tipos de pele? Porque eu achava que eu, morena, assim, não tinha problema. Olha a minha cara. Nada a ver. Olha a minha cara, tanto de mancha, Carlos. Olha aí o tanto de mancha na minha cara. A cor de pele não quer dizer a cor da pele. É verdade, ó. Se cuide, né? Toma suas vitaminas, toma seus remédios aí pra prevenir. A gente sabe que, ó, de ontem pra hoje, gente, sabe quantos casos de covid foi confirmado? Mais de cem casos de covid em menos de vinte e quatro horas, tá? Então, muito cuidado, previna-se, toma as vitaminas C, usa máscara, né? Cuidado aí, álcool em gel nas mãos. Bora cuidar, né, gente? E, ó, você que também tem problema aí de queda de cabelo, a Arte Farma tá aí pra solucionar pra você. Muito bom. Rua Castro, setecentos e oitenta e um, no centro de Jatá, em frente à clínica Santa Clara Arte Farma. Três, meia, três, meia, vinte e um, vinte e dois e nove, nove, meia, zero, meia, zero, dois, cinco, dois. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo. Nós vamos voltar já, já, com o sorteio de cinco mil reais. Mas toda essa aqui vai pra uma pessoa só na promoção, dinheiro no bolso, voltamos em instantes. Segura aí, já, já, hein? A gente não inventa. Oh, aumenta um pouquinho. Planeta Rádio. Hora certa, ultratintas e ultratintas design. Cativa nove passuras. Chegou a hora de pintar a sua casa. Então procure a Ultratintas, onde você encontra as melhores marcas à sua disposição. Na Ultratintas tem uma grande variedade em tintas automotivas. Procure a Ultratintas e deixe sua casa com a sua cara. Rua Jorge Zayden, duzentos e oitenta e três, fone três meia, três meia, noventa e nove, noventa e nove. E Ultratintas Design, Rua Marechal Rondon, dois mil duzentos e oitenta e cinco, fone trinta e seis, trinta e seis, quarenta e quatro, meia, meia. Lojas também em Rio Verde e Mineiros. Tá comprovado, o mercadão da economia é o dono do menor preço. Aqui tem preço baixo, todo tipo. Arroz, pato, sul, cinco quilos. Treze e noventa e nove. Frango, super frango inteiro. Cinco e noventa e nove o quilo. Coxa e sobrecoxa super frango, seis e noventa e nove o quilo. Fonte de peito, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Cochão duro, trinta e três e noventa e nove o quilo. Costela bovina, dezenove e noventa e nove o quilo. Terminu suíno com pele e osco, doze e noventa e nove o quilo. Cerveja e sol, duzentos e setenta e nove ml. Dois e quinze. Coxinha da asa super frango, dez e noventa e nove o quilo. Mercadão da economia, barato todo dia. Nova Ranger dois mil e vinte e dois. Eleita a melhor picape do ano pela revista Quatro Rodas. Somos a raça forte do Brasil. E é claro que a Ford Regivel faz de tudo pra você ter e escolher a Ranger que mais combina com você. Toda linha Ranger com ofertas imperdíveis. Cinco anos de garantia e com unidades à fronta entrega. E mais, garantimos o preço da data de inclusão do pedido. Isso mesmo, somos a única marca que consegue garantir o preço na modalidade venda direta. Faça já um test drive. Compara e compre na Ford Regivel. Os melhores preços em combustível estão nos postos da Rede Mazute. Aqui, você e seu carro contam com o melhor atendimento e combustível de qualidade. E atenção para essa promoção. Ao abastecer o seu veículo em dos postos da Rede Mazute, você acumula pontos e pode trocar por diversos prêmios. Isso mesmo, abasteça e acumule pontos e troque por diversos prêmios. Rede Mazute, a rede de postos que mais cresce. Sua lavoura não depende mais do bom tempo. Faça chuva ou faça sol, você pode garantir a sua produtividade por hectare. E também o preço da soja com o seguro agrícola. Protegendo o produtor de diversos fenômenos da natureza. A Jatai Seguros atende a região há trinta anos e trabalha com todos os tipos de seguros. Jatai Seguros, oferecendo um portfólio completo para o produtor rural. Jatai Seguros, Avenida Rio Claro, oitocentos e vinte e quatro centro. Telefone meia quatro, três meia três um, quarenta e cinco meia cinco. Sempre mais. A Mais Veículos Picape, você encontra toda a linha Toyota, Nissan, Chevrolet, Hyundai e Jeep. Inclusive o Jeep Commander em todas as configurações e a pronta entrega. Em alguns modelos da linha Jeep, descontos de até trinta mil reais em compras realizadas pelo CNPJ ou Plano Fazendeiro. Parcele a entrada ou até mesmo o valor total de qualquer modelo. Agora em até vinte e quatro vezes no cartão de crédito. Consulte um de nossos atendentes. Mais Veículos Picape, Avenida Veriano Lima, mil setecentos e noventa e seis. Telefone trinta e seis trinta e dois setenta zero um. Movimente se tem um dois mil e vinte e dois mais saudável. O Sesc está com inscrições abertas para modalidades como pilates, musculação, ginástica funcional e atividades para crianças de seis a nove anos. Sem taxa de matrícula, sem taxa de manutenção e sem anuidade. Acesse sescgo.com.br ou venha até a unidade Sesc. Esporte no Sesc, mais movimento e saúde na sua vida. Quem não pode dizer que não é o planeta rádio? Vai construir ou reformar? Cuidado, o barato pode sair muito caro. Só a Casa do Gesseiro possui profissionais treinados pela fábrica para garantir a qualidade do seu gesso sem dor de cabeça no futuro. Confie em quem está há oito anos trabalhando com as melhores marcas. Traga seu orçamento. Trinta e seis trinta e dois quinze zero um. WhatsApp nove oitenta e quatro quarenta e dois zero zero setenta. Você escolheria uma picape para rodar no campo ou na cidade? Mais tecnológica ou mais robusta? Com mais força no reboque ou mais confortável? Esqueça a dúvida. Quem quer tudo em uma picape? Escolhe Nissan Frontier. Escolhe mais conforto com exclusivo teto solar. Mais resistência e estabilidade com a suspensão Multilink. Escolhe a picape de DNA japonês que une conforto e força. Nissan Frontier. Desenhada para fazer mais. Faça um test drive. Juntos salvamos vidas. Com uma grande linha de produtos e uma equipe qualificada, a Marmoraria Maciça dispõe de mármore, granitos, ardósia e importados de qualidade incomparável. A Marmoraria Maciça, a preferida de Jataí, tem também pias, lavatórios, soleiras, peitorio, túmulos e muito mais. Com a Miranda de Carvalho dois mil e cem. Setor Aeroporto. Telefone trinta e seis trinta e seis cinquenta e um dez. Pensou em mármore? Tem que ser Marmoraria Maciça. Em você, ainda não matriculou seu filho no SESI? A escola SESI é moderna, tecnológica e tem ensino trilingue com português, inglês e programação. E seu filho aprende com a mão na massa, nos laboratórios e salas de robótica. Ah, e no novo ensino médio ele pode sair com certificado profissional. Corra, as vagas são limitadas. Acesse SESI Goiás ou fale em 4002-62-13. Escola SESI. Mensalidades que cabem no seu bolso. Conheça o mais novo lançamento da nossa rede, Renoforce. O gel de massagem extra forte Renoforce. É um gel testado e aprovado pela Anvisa, que promove uma sensação de alívio imediato. Bem-estar e frescor após a sua aplicação. Tudo isso ocorre graças aos ativos principais presentes na fórmula como Arnica, lebo de carneiro e quinze poderosas ervas que combatem as dores musculares e articulárias. Dormiu de mau jeito? Bateu a perna? Com o gel massageador Renoforce é alívio já. Então não perca tempo. Garanta agora o seu. Nunca foi tão fácil se sentir bem. Renoforce você encontra na rede de farmácias preço baixo. Rede de farmácias preço baixo. Loja um, acima da feira coberta. Loja dois, acima da igreja São Judas. Loja três, na Avenida Goiás, em frente Casas Bahia. Tá comprovado, o Mercadão da Economia é o dono do menor preço. Aqui tem preço baixo, só de quilos. Arroz, pato sul, cinco quilos. Treze e noventa e nove. Frango super frango inteiro, cinco e noventa e nove o quilo. Coxa sobre coxa super frango, seis e noventa e nove o quilo. Ponte de peito, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Coxa duro, trinta e três e noventa e nove o quilo. Costela bovina, dezenove e noventa e nove o quilo. Terminu suíno com pele e osso, doze e noventa e nove o quilo. Cerveja e sol, duzentos e sessenta e nove ml. Dois e quinze. Coxinha da Asa super frango, dez e noventa e nove o quilo. Mercadão da Economia, barato todo dia. Pensa em um lugar quente. Hum, já tá aí. E onde encontrar as bebidas mais geladas? Gela Guela, é claro. Três meia, três meia, cinquenta e um vinte e três. Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer suas compras no Bretas sem sair de casa. E sabe o que é melhor? A primeira entrega é grátis. Funciona assim, acesse delivery.bretas.com.br, selecione os produtos desejados, escolha o método de pagamento e pronto. Você recebe seu pedido no conforto de sua casa. Aproveite o Delivery Bretas com a primeira entrega grátis. Delivery.bretas.com.br. Mais facilidade e segurança pra você. Troca carro, seu carro é... Não importa se você não ganhou na mega da virada. Aqui você ganha todo o privilégio de ser cliente e troca carro todos os dias do ano. Então corre pra aproveitar essas ofertas. Gol GIV 1.0 2013. Entrada mais parcelas de seiscentos e nove e trinta e quatro. Um carro super prático e econômico. E pra você que procura espaço e conforto, nós temos o HB20S 1.0 Vision 2020. Entrada mais parcelas de mil cento e oitenta reais. Lembrando que só aqui você tem até dois anos de garantia. Troca carro, acelera o seu negócio. Panificadora Silva. Tradição e qualidade em pães e pão de queijo quentinho feito na hora. Direto do forno. Temos uma grande variedade em salgados, bolos, roscas e biscoitos caseiro. Tudo do jeitinho que sua família merece. Compre na Panificadora Silva e concorra cinco mil reais em dinheiro na promoção cativa. Panificadora Silva do amigo Vanderlei. Rua Miranda de Carvalho, setor aeroporto. Fone WhatsApp nove noventa e nove noventa e sete vinte e seis zero meia. Calor dentro do coração. Tá chegando a Botipromo de verão. Mais de seiscentos produtos de perfumaria, make e cuidados para cabelo e corpo com até cinquenta por cento de desconto no boticário. Aproveite. Colônia Egeo ou Midi, cento e dezenove e noventa por cinquenta e nove e noventa. Compre na loja com um revendedor pelo site ou WhatsApp. Zero oitocentos sete quatro quatro zero zero dez. Até vinte e três de janeiro. Botipromo é o boticário. Consulte condições dos canais de venda. Você está ouvindo, está ouvindo, está ouvindo a vida rádio. O importante é a música. Essa é pra você que curte uma pescaria bem equipado e tá precisando de uma traia de pesca ajeitada. Vida da Pesca, esse é o nome. A maior variedade de iscas, varas, molinetes, carretilhas e tudo mais que você precisa para uma boa pescaria. Você encontra aqui. Venha conferir todos os nossos produtos com estoque novo, com a qualidade que só vai te proporcionar alegrias e tudo com preço de inauguração. Vila da Pesca, rua Joaquim Cândido, quinhentos e seis, abaixo do posto Santa Fé. Volta às aulas na Village Kids. Atenção pais, na Village Kids tem tênis e mochila com até cinquenta por cento de desconto. Em cinco vezes no crediário próprio ou em dez vezes nos cartões de crédito. É isso mesmo, tênis e mochila com até cinquenta por cento de desconto em cinco vezes no crediário próprio ou em dez vezes nos cartões de crédito. Village Kids, entende a feira coberta de jatai. Dá o ferro e aço. Está precisando de ferro e aço com os melhores preços, qualidade e entrega rápida? Dá o ferro e aço. Linha completa para construção com fabricação própria automatizada, colunas soldadas e estribos? Dá o ferro e aço. Linha completa para serralherias, metalúrgicas e torneadoras? Dá o ferro e aço. Produtos em galvalume como telhas, comeiras e chafas para caneiro, todos de fabricação própria? Dá o ferro e aço. Faça-nos uma visita e comprove. Estamos na rua cento e treze, número quatrocentos de oitenta e sete, setor industrial, logo acima da concessionária Planalto Case. Ou se preferir, utilize nosso Televendas pelo três meia, três um, meia cinco, sete cinco. Dá o ferro e aço. Atendendo o Jatai e região. E volta, estamos de volta. Planeta Rádio. Planeta Rádio volta. E chegou o momento, a galera está chegando aqui para fazer um sorteio de cinco mil reais. Na promoção, dinheiro no bolso a todos que compraram nas lojas participantes. Essas lojas participantes, as quais vai o agradecimento de toda a equipe da Cativa FM. E quais são elas? Eles sumiram aqui, ó. Eu queria falar quais são elas. Sumiu, dá pra me achar aqui. Dá pra me achar aqui. Esquina da Galera, Big Lar, do Mercado Mendes, Splash Piscinas, Esquina da Galera. Esquina da Galera, eu falei. Peraí que eu tenho aqui. Ah, Michelle salvou a lavoura, mandou pra mim. Obrigada, viu Michelle? Sua linda, gravidinha mais linda do Jatai. São eles, ó gente, um salve aí pras empresas, né? As empresas que chegou junto aí nessa campanha, né? Nessa promoção, dinheiro no bolso. É o Mendes Supermercado. Alô, galera do Mendes Supermercado, forte abraço pra vocês. Também é o Hortossono Colchões e o Hortossono Requinte, né? Quer dormir tranquilo, você já sabe onde comprar o colchão certo. Aéreo Auto Peças e Mecânica. Alô, turma aí da Aéreo Auto Peças. Faz um grande abraço pra vocês e obrigada aí por contar sempre com a cativa. Splash Piscinas, né? Que fica de frente ao shopping. Valeu, turma da Splash Piscinas. Obrigada. IP Móveis Planejados. Você tem que cortar meu negócio assim? Não, tô te ajudando. Cara, esperasse eu falar. Tava toda... Sabe quando você tá assim naquela descida? Sabe? Tô tentando te ajudar. Ele levantou a mão. Tá bom. Fechando aí, né? Eu falei da IP Móveis Planejados, né? Onde você vai aí fazer o seu móvel, né? Do jeito que você quiser. Tem a Panificadora Silva também. Alô, turma! Que delícia da pão de queijo. Pão de queijo do amigo Vanderlei. Abraço, Vanderlei. E toda a sua equipe aí da Panificadora Silva. Alô, turma da Caça Cosmético. Adoro, adoro ir lá na Caça Cosmético. Encontro tudo, né? O shampoo, entendeu? Até a parafina pra passar no corpo, pra tomar sol. Eu encontro lá na Caça Cosmético, né? Um abraço também pra turma da Biglar Utilidades, que fica ali de frente ao shopping, né? Carolina Enxovaz. Da hora. Você vai encontrar tudo lá. Cama, mesa e banho. Também Drogaria Santa Maria. Alô, turma! Drogaria Santa Maria. Tá ali prontinha pra te atender. Ferragista MS. Ferragista MS vende o quê, Carlos? Ferro, aço. Quer levar ferro? Vai na? Ferro, vai na Ferragista MS. É isso aí. Faz portão, tudo quanto é coisa. Portão, né? E você pode encontrar lá ferro 3,8, ferro 5,16, ferro 1,4, ferro 5 milímetros, né? E fechando com chave de ouro, Esquina da Galera, Bar e Restaurante. Que agora é restaurante também. Um abraço aí pra minha amiga Jânia Tavares, que trabalha lá. Um abraço aí pro André, né? Esquina da Galera, Bar e Restaurante também. Foram essas as empresas, né? Que participaram com a gente aí dessa promoção Dinheiro no Bolso. Que vai sair agora um sortudo com 5 mil reais, minha gente. Já pensou, Léo Carvalho? Sem dúvida, né? Nesse bloco já já tô esperando, nós estamos esperando o Gilson Marques do Éder pra fazer o sorteio aí de 5 mil reais na promoção Dinheiro no Bolso. A Grace falou e eu assino embaixo, Carlos, também. Obrigado a todas as empresas participantes da promoção. São 3 e 6 aqui na Cativa FM, enquanto não acontece o sorteio. Vamos de mensagem. Só ressaltando que é sucesso, né, Léo? Só da gente ver o tanto de cupom, essas empresas participantes, tá aí, né? Que promoção na Cativa é show de bola. Oi, tudo bem? Vim pra ajudar, pedir ajuda de vocês para um conhecido, conhecido meu pai de família. Para um conhecido. Meu pai de família, é isso? É um pai de família. Ah, tá. É, colocou o meu aqui. Gente, ele trabalha de ajudante, mas não está conseguindo trabalho. Será que vocês poderiam ajudar? Por favor. Ele tem criança e... Manda, manda os dados dele, né? Telefone dele. Nossa, tem vaga de emprego pra tudo quanto é lado. É, manda aí. A gente divulga sim, na hora. É. Inclusive, o menino lá da Vidropartes lá, que participa com a gente, que de vez em quando está precisando de um montador. Olha aí. É, precisando de um montador de veículo lá, de sistema de alarme, de som, tudo. Boa tarde, meninos. Léo Carlucci, minha mulher maravilha. Boa tarde. O Sinéide aqui do Brisas. Cara, a Grace é a verdadeira mulher de fases. Complicada e perfeitinha, você apareceu. E eu gosto de todas elas. Já o Léo, na sexta, está mais solto do que... Peido em bombacha. Boa, menininha. Um beijo pra você. Bom final de semana. Gostei. Peido em bombacha, porque a bombacha larga, né? É lógico, a gente está mais solto do que tudo. Soltíssimo. Peido em bombacha. Boa tarde, Léo. Em bombacha. Boa tarde, Léo, Carlucci, Grace. Sai daí. Pessoal, não maltrate a Grace hoje. Amanhã cedo, ela tem que apresentar o programa junto com o Chefe. Um abraço especial pro Rubens Filho, filho da Edna Franco. Pensa um menino de ouro. Verdade. Kelvin Souza. Kelvin, a gente já estava conversando com ele, a gente falando do filho da Edna, que inclusive é sobrinho do Zé Newton. Quem não sabe, a Edna é irmã do Zé Newton, né, Zé Newton? Contado, não conta isso pros outros, não. E o Zé Newton tem um sobrinho de ouro, né, Zé Newton? Acredito que o menino é muito esforçado, muito estudioso, sabe? E é sensacional. Puxou a mãe, né? A mãe, a Edna também é muito esforçada. A Edna, inclusive, mudou de Jatair. Acho que ela tá em Paraúna, se eu não tô enganada. Mas adoro, adoro a Edna, adoro o pessoal, né? Inclusive o filho dela, eu tiro o chapéu, porque hoje em dia, nos tempos de hoje, você achar um jovem que é CDF do jeito que ele é, estudioso, sabe? Sensacional. Parabéns, Zé Newton, você tem um sobrinho de ouro. Mensagem de áudio, aliás, mensagens. Alô, galera do Planeta Rádio, o grande Léo Carvalho, com os pico-agreis, que é o Fidal Carlucci. Já gastei o português tudo mesmo, agora eu vou ficar despreocupado no restante da mensagem. Recapeamento, continuo o recapeamento aqui no meu setor. É o André Luiz descendo do deputado Léo de Carvalho afora, aquele fazendo com que aquele assalto mais resistente, mas tá ficando bom demais da conta. Eita! Pessoal, olha, final de semana abençoado pra todos. Deus, fiquem na paz. Amém! Essa aí da chave do rolamento foi demais, é cada uma que acontece. Esses dias eu tava lavando uma vasilha aqui, aí o Léo Carvalho gritou, parece que não! Eu parei assim, vê se eu tô fazendo coisa errada, aí que eu me dei conta, ficou parecendo o personagem da Disney, conversando com o rádio. Meu Deus! Edson, olha que bacana, valeu Edson. Olha que bacana, a gente faz parte do dia a dia mesmo da pessoa, né? Boa tarde, Léo Carlos Grace, vocês são muito feras, que trio excelente. Grace, coloca mesmo esses ouvintes na linha pra te respeitar. Patrícia Souza. Valeu Patrícia, obrigado pela força, viu? Obrigado, obrigado. Me mande mais mensagem sim, autoestimulante. 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 Te põe, você entendeu? Te põe o quê? Pra cima. Pra cima, mensagem autoestimulante. Boa tarde galera do Planeta, tô ligado em vocês aqui em Mineiro. Joelson e Liliane, abraço. Que chique. Que legal, galera de Mineiros. Mineiros, ó. Valeu, obrigado pela audiência. Estamos em todos os lugares do Planeta, Boston, Mineiros. Sensacional. É, outra luta, Dom Abeira. Carlúcio, eu sou daqui, já tá aí mesmo, filho. Eu só tenho um pouquinho de conhecimento, só isso. Tchau, tchau. E muito conhecimento, não é pouquinho não. Muito, não é pouco não. E eu fico fã disso. Sou, né? Não fico, sou muito fã disso. Bacaníssimo. Oi meninos, oi Grace. Esse cheiro excelente. Tarde, colega, pra você. Um beijo, Angela. Um beijo, Angela. Obrigada. Bom, não consegui acessar o Ao Vivo. Tô na torcida. Uai, como se não? Tá aqui no Ao Vivo. É. This is love. Bora se ama. Tá no Cativa Ao Vivo. O Facebook tá lindo. Mensagem de áudio chegando aqui. Grace, olha o que aconteceu com a cabeça branca lá. Oi meninos. Com a cabeça branca. Vou te mandar a foto agora. A esposa dele descobriu tudo, pôs fogo na lanche. Boa tarde, Planeta. Grace, você é um talento da Cativa. Sem você a rádio perde a sintonia. Que que é isso, Jéssica? Gente, o dia... Olha, eles tiraram o dia, né? Eu fico muito feliz, gente. É, rapaz. Vai, chupa essa manga. A Jéssica era sua fã. Você lembra? Que você era muito... Você tomou a fãzividade. Não, mas eu fico feliz, porque ela pegou a pessoa over the top agora, né? Over the top? Exatamente. O que que significa isso? Porque isso não tá no meu dicionário de inglês. Over the top. Acima do top. Ah, tinha nada a ver com academia não, né? Não, o que que é isso? Ô, gente, 999899911, tema livre. Fale o que você quiser, 3 e 12. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. É, intervalinho, rapidinho. Daqui a pouco... Ao vivo, Cativa. O sorteio. Estamos ao vivo no Facebook. Facebook e no canal do YouTube da Cativa FM. Estão ouvindo, estão ouvindo, estão ouvindo a rádio. O importante é a música. É a hora certa. Plena Farma. Cativa 3 e 13. Bom atendimento. Medicamentos com preço justo e a entrega mais rápida da cidade. Estou falando da Plena Farma. Uma farmácia completa, pronta pra lhe atender. Aqui, todos os dias tem descontos especiais. Medicamentos, leites, fraldas e perfumaria com o melhor preço. Faça-nos uma visita e comprove. Plena Farma, esquina do Centro Médico. Tela entregas, 3631-8020. Já tô de férias, passo no pretas. Começo com o ar, não assim, tem variedade. Economia, é só voltar no carrinho. Tem planta, carne, tem vacaria. Vem também aproveitar. Arroz e feijão, tem vida gelada. Obertas pra relaxar. Lady Talac, três e vinte e oito. Valeta Suína, dez e noventa. Salpilo, linguiça mista, perdião, onze e noventa. O quilo, sanitizante em pó brilhante, um quilo e seiscentos, onze e noventa e nove. Cerveja Antártico Original, trezentos e cinquenta ml, dois e noventa e nove. Ofertas válidas de sexta a domingo. Tá no preta, tá em casa. Nós não precisamos de mais uma ameaça. Cuide da sua casa para que o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya não nasça e nem traga mais um vírus para as nossas vidas. Este ano, a atenção com a higiene pessoal e das nossas casas precisa ser redobrada. Evite deixar água parada, vire as garrafas com a boca para baixo, coloque areia embaixo dos vasos de plantas e mantenha o quintal livre de entulhos. A dengue também mata. Vamos evitar novas doenças e preservar a vida. Prefeitura de Jatai. A IG Piscinas, a maior rede de franquias de piscinas do mundo, está em Jatai há seis anos oferecendo produtos e serviços que fazem jus ao gosto. Na IG Piscinas, você encontra piscinas a partir de quatorze mil em até dez vezes com toda a instalação inclusa. IG Piscinas tem à sua disposição piscinas pastilhadas, a qualidade e o alto padrão que só a IG oferece. IG Piscinas, Rua Ana Dias, cento e trinta e um, setor Hermosa, fone três meia, três meia, trinta e três cinquenta e sete. O Domingão Sertanejo, é só uma cativa. Oferecimento. Ultra popular, a farmácia mais barata do Brasil. Medicamentos com até noventa por cento de desconto. Avenida Goiás, número mil cento e trinta. Fone, três meia, três ou, quarenta e três vinte e três. E WhatsApp, nove, nove meia, zero nove, quarenta e três vinte e três. E Adão Supermercado, Antigo Paulistão, aqui você economiza muito mais. Rua José Pereira Rezende, trezentos e oitenta e quatro, fone três meia, três um, zero um, noventa e nove. Viva Malvi! Liquidação geral, Viva Malvi! Tudo que sobrou do Natal, tudo que sobrou do Natal pela metade do preço. Cinquenta por cento de desconto para pagamento à vista em todo o estoque de confecções. Vinte e cinco por cento de desconto em artigos de cama, mesa, banho e presentes. Descontos também para pagamento parcelado pelo crediário ou por cartões de crédito. Mas é só esta semana. Viva Malvi! Em Jatai, na Galeria Via Centro. Em Rio Verde, no bairro popular. A exclusividade e a sofisticação ganharam vida. A Habitar apresenta a Libertar Residência. Apartamentos de três suítes com cento e dez a cento e trinta e quatro metros quadrados e lazer completo. Tudo isso na melhor localização da cidade, com a liberdade de ter tudo à sua volta. Saiba mais em libertarresidência.com.br ou pelo WhatsApp meia dois nove 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 zero nove zero zero trinta e três. Em Jatai, você pode contar com a casa em Planejados. Modernidade requinte. Em amplas e modernas instalações para melhor lhe atender. Entrega rápida e garantia de seus móveis. Melhor acabamento. Temos designers de ambiente à sua disposição. Facilidade no pagamento. Dividimos no cheque ou no cartão. E a vista com aquele descontão. Casa em Planejados. Rua Veriano de Oliveira Lima, número mil quinhentos e doze. Ao lado do cartório de notas em Jatai. Telefones meia quatro nove nove meia zero quatro dez quarenta e cinco. Ou trinta cinquenta e dois trinta e sete zero dois. Faça-nos uma visita e agende seu orçamento. A Ferragista MS, além de possuir ótimos preços em ferramentas em geral, materiais elétricos e hidráulicos, você encontra também o PU da Cicaplex. O selante para vedação e colagem mais barato da cidade. PU da Cicaplex. Especialmente para calhas, infiltração e goteiras. Comprando na Ferragista MS, você ainda ganha cupons para concorrer a cinco mil reais em dinheiro na promoção da cativa. Ferragista MS. Rua Salgado Filho, trezentos e quarenta e um. Fone trinta e seis, trinta e um, cinquenta e cinco, oitenta e três. Precisou de baterias? Vá até a Bater Alto. Lá você encontra de tudo em baterias para seu carro, caminhão, trator, moto e muito mais. Bater Alto, atendendo com toda a segurança exigida pelos órgãos competentes. E tem mais, agora com uma novidade. Vendendo baterias em doze vezes nos cartões. Bater Alto Baterias. Avenida Goiás, dois mil trezentos e oito. Telefones três meia, três meia, oito sete, dois meia e nove nove meia, dois meia, quarenta e três trinta e sete. Já te contaram a novidade? Agora o Colégio Êxito também é pré-vestibular e Enem. Isso mesmo. Agora preparamos para você uma etapa muito importante que é o vestibular e o Enem. Estudar com a melhor equipe de professores. E o melhor sistema de ensino do Brasil. Aquele que mais aprova, sistema Bernoulli. É só aqui no Colégio Êxito. Venha garantir a sua vaga para dois mil e vinte e dois. Fone três meia, três um, vinte e dois, oitenta e dois. WhatsApp nove 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 oito oito zero zero quatorze. Já inaugurou a Agropop Jatai. A sua rede de pet center com veterinário, banho, tosa. O seu pet shop com tudo pro seu bichinho. A Agropop Jatai tem várias marcas de rações, petiscos. Além de um pet recheado de produtos pra atender aí o seu bichinho. A Agropop Jatai tem um tax pet pra buscar e levar o seu animalzinho. Pra receber os cuidados que ele merece. A Agropop Jatai, rua Capitão Serafim de Barros, ao lado da Casa da Borracha. Zap nove 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 sete um zero zero doze. Fone trinta e cinquenta e dois, trinta e seis doze. Hora certa, plena farma. Ativa três de dezenove. Bom atendimento. Medicamentos com preço justo e a entrega mais rápida da cidade. Estou falando da Plena Farma. Uma farmácia completa, pronta pra lhe atender. Aqui, todos os dias tem descontos especiais. Medicamentos, leites, fraldas e perfumaria com o melhor preço. Faça-nos uma visita e comprove. Plena Farma, esquina do Centro Médico. Teleentregas, três meia três um oitenta vinte. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Cativa! Muito bem, são três e vinte. Já tô no ar das dezesseis. Ah, não, das dezesseis não. Três e vinte. Aqui na Cativa FM chegou a hora. É tão esperada pra muitas pessoas que compraram nas empresas participantes da promoção de dinheiro no bolso. Mais uma vez. Isso. Agradecer a todas. As pessoas que estão dizendo aqui, que estão falando o meu particular aqui, tá no Ao Vivo Cativa e tá no Facebook também, gente. Tá, tá, tá. É, hoje o Yahoo, Yahoo não. O que é o nome do YouTube? Não sei o que. Não é YouTube, é YouTube. YouTube não deu certo, não. Tá no Ao Vivo Cativa. Tá, tá. Não consegui ver. Ah, não, então tá. Tá no YouTube, sim. Então tá no YouTube. Então é o meu YouTube que não tá prestes a conta. O povo, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer o sorteio aqui. É, vamos primeiro agradecer. Eu ouvi você agradecendo as empresas credenciadas, mas vamos agradecê-las mais uma vez. E lembrar que serão dois sorteios. Deixa eu explicar. É um cupom só com dois sorteios. Por quê? Vai ter o ganhador dos cinco mil reais e a empresa que, onde comprou, ela vai ganhar uma mídia na rádio também. Que legal! Então, quer dizer, além, o que ela investiu, ela vai ganhar na rádio como mídia. Além da mídia que já foi feita pra ela. Que já foi feita pra ela. Então serão... É um cupom só com dois sorteios, né? Eu quero agradecer ao Gilson, que foi aí que fez, conduziu a promoção. E vamos fazer o sorteio, né? Quem é que vai fazer o sorteio? O Dedão tá aqui hoje passeando e vem trazer lanche pra nós. É o auditor. É o auditor. Nós contratamos ele. Nós contratamos ele pra ser o auditor desse negócio aqui. Auditor. Só que isso é um porém. Você vai pegar e não vai ler o nome. Você me passa o cupom. Sem ler o nome da pessoa. É, mas você esqueceu que hoje eu sou o protologista de vocês. Não, eu não tenho protologista. Eu tenho ginecologista. Você não quer que o... Protologista só os dois. Você não quer que o dedão brilhe aqui na rádio? Não, não é que eu não quero que ele brilhe. Eu quero falar o nome da pessoa. Ah. Entendeu? Eu estou assim... Acelerada. Nervosa para falar o nome. Eu jogava bola, o Marquinha era centroavante naquela época, né? É. Eu era zagueiro. Eu jogava com o dedão atrás, né? Marquinha. É. É muito bem, né? E era clássica essa daí. Imagina, eu já sabia. É, já fazia. Dedão, enfia a mão. Faz aí, Marquinha. Enfia a mão, Dedão. Enfia o dedo. É, não. Enfia a mão. O dedo não vai, não. E quem é que é essa roleta? Essa roleta é minha. É minha não, dá rádio, né? Rolê. Gente, Grace Kelly Pérez Assis. Ah, tá lindo. Não tem base, Marquinha. Tem nome aqui? Grace Kelly. É, aham. Deixa eu ver aqui. Era por isso, Dedão, que eu queria falar o nome. Mas é Grace Kelly escrita errado, então não vale. É, Grace Kelly escrita errado. O dedão falar o nome da pessoa. O dedão não enxerga. Não enxerga. Ele não enxerga, é. Não enxerga, tem isso. Quem ganhou, quem ganhou. Foi uma mulher primeiro, Marquinha. Não sei, né? Porque hoje em dia é difícil. Hoje em dia a gente não sabe. Tem que ter nome social. Ah, é verdade. Talvez seja nome social, né? Não é igual o cara do seu Íris, Dona Íris, Dona Lucimar, Dona Lucimar. Isso, exatamente. Aqui, ó, o ganhador, foi homem. O ganhador, tá escrito aqui, ó. Atenção. Ganhou cinco mil reais, filho. Otávio, tá só escrito Otávio Luiz, mas tem o celular, né? Final 14. Então, o senhor Otávio Luiz, final 14. Vamos pra onde? Que comprou na empresa IP Móveis Planejado. Então, parabéns aí pro senhor Otávio Luiz. Acaba de ganhar cinco mil reais. Nós vamos tentar entrar em contato com esse celular aqui. Parece que tem tanto número de celular dele aqui, meu Deus do céu. Não, mas ainda tá certo, é isso mesmo, tá certo. Aí nós vamos tentar entrar em contato com ele aqui. Você vai ligar pra ele? Eu vou tirar, vamos ligar. Ah, você vai tirar ao vivo, né? É, esse aqui é pras nossas redes. É, vamos tentar ligar. Tá, vamos lá, peraí. É, nós não falo o nome completo, o número completo não, porque senão vai dar defeito. Tá com o disco aqui, Gris, ou você tá discando aí? Ela tá tentando discar aqui. Ah, beleza. Deu. Agora vamos ver se vai atender, né? Que depois o cara fala assim, acha que é... Eu tô com medo de ela não ter crédito. Ó, tá chamando. Ó, tá ligando. Ah, oba. Oba, é quem tá falando? É eu mesmo, o Otávio Luiz é eu. Você já tava com o rádio ligado? Ó, eu tô no 12 aqui no serviço. Aí, ó. Que isso, amigo. E eu vou comer o quibe do... Em homenagem. Em homenagem a você, Otávio Luiz, eu vou comer o quibe do dedão. Otávio Luiz, conta pra nós o que você comprou lá na IP Móveis Planejados. Eu comprei um guarda-roupa com o Nelson. Que isso, hein? E conta pra mim, quantos cupons você preencheu? Foi só um? Como é que é essa sorte sua? Eu acho que foi dois ou três que eu preenchi. Acho que foi três. Três que o Nelson me passou lá. E como é que tá o coração, sabendo que você ganhou cinco mil reais, cara? Vai acelerar demais e eu tô feliz, que esse dia vai me ajudar demais. Ó, onde que você trabalha? Eu trabalho pra mim mesmo. É? É, eu trabalho tipo assim, eu presto serviço em vários lugares, trabalho fazendo bico. E o rádio ligado? E o rádio ligado. Aonde que tá ligado? Oi? Fica ligado em qual estação? Na Catia. Ah, não. Agora, eu gostaria de saber como é que é um guarda-roupa com o Nelson. Ele que compra um guarda-roupa com o Nelson. É um guarda-roupa que você é diferente? Um guarda-roupa com o Nelson? Ah, é porque assim, os meninos têm que estar aqui. Coloca nisso. Lá em relação ao acabamento, tá sendo o melhor da cidade. Aí, ó. Viu, tá vendo? Mas eu ainda não sei. É o guarda-roupa com o Nelson. O Nelson já vem dentro do guarda-roupa. Isso. Otávio? Mas o bicho não adianta chorar muito, não. Por desculpa. Ah, é? Mas o que importa é a qualidade, né, meu amigo? Isso. Otávio, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, depois você passa aqui pra gente combinar como é que eu vou pagar esse dinheiro aqui em suaves prestações. Ó! É! Ué, aí rola um juro atrás, né? Ó! Eu vi falar que são cinco mil parcelas de um real. Aqui ele é comerciante, Marcos. Tá vendo? Tá vendo? Cara, agora pra finalizar, obrigada, viu? Obrigada de coração. Parabéns, né? Você ganhou aí cinco mil reais da promoção de dinheiro no bolso da Cativa FM. Comprou lá na IP Móveis Planejados. Um abraço pra você. Muito obrigado e tenha uma boa tarde pra vocês e todo mundo aí. Um bom serviço, viu? Valeu! Valeu! Então tá aí, ó. Claro que você tá mais feliz que nós, mas tá bom, né? E a empresa ganhou... E a empresa ganhou mídia aqui na rádio. IP Móveis Planejados, tá? Ó, só pra reforçar, né? E agradecer mais uma vez, né, Marquinhos? Mendes Supermercado, Hortossono Colchões e Hortossono Requinte, Héro Auto Pestas e Mecânica, Splash Piscinas, que fica de frente ao shopping, né? IP Móveis Planejados ganhou aí a mídia também. Panificadora Silva, do Amigo Vanderlei, Acácia Cosméticos, Big Lar Utilidades em frente ao shopping, Carolina Inchovais, Drogaria Santa Maria, Ferragista MS e Esquina da Galera Bar e Restaurante. Um abraço a todos e breve novas promoções que faremos. Já tá engatilhado um a outro aí, tá? Fera demais. Obrigado pro Edson Dedão, que tá aqui, que ajudou a gente a fazer o sorteio. Daqui a pouco vem tirar isso. E trouxe lanche também. E trouxe lanche também, o lanche dele é gostoso. O dele é aquele biscoito que aquele dia falou que engorda, que não engorda, como é que é? Como é que as pessoas pedirem... Eu acho que o biscoito dele não engorda, não. O biscoito tá do mesmo jeito. Como é que as pessoas pedirem seu quibe? Comece seu quibe? Nove, nove, nove e meia, cinco, quatro, nove e nove. Você vai encontrar com nós o pão de queijo, pão de queijo palito, biscoito tipo, parmesão... E o quibe? O quibe... Pode ser segureço, não para não, hein? Ele vai... O negócio do quibe é o carlosso. Eu adoro, viu? E também a gente vende o azeite, que ele é 0,01% de acidez, tá chegando pra mim agora na... Isso é bom, hein? Então, é uma coisa assim, se alguém precisar, liga pra nós, a gente leva e faz as entregas na hora. Muito bem. E o próximo sorteio que nós vamos fazer aqui, o pessoal pediu agora na rua hoje, e falou assim, ô, é um jeito lá, pergunta se o Marcos Suede não faz um sorteio do Carlos. Como é que nós vamos fazer, Marcos? Não, não tem jeito. Não, agora... Não vai ter loja pra postar. Não, não tem jeito. Não vai dar... A loja não vai querer. Não vai querer. Falando em sorteio, só pra deixar você, meu amigo ouvinte que tá do outro lado escutando, com as lombrigas serem atiçadas, né, ligadinha cativa, você não pode antecipar nadinha dessa promoção que vai vir, o que que vai ser, se é dinheiro, se é prêmio... É dinheiro também. Dinheiro? É uma promoção de dinheiro também, né, mas agora o mecanismo dela é que vai ser difícil falar. Eu vou falar o seguinte, mas vamos revelar novos talentos. Mas é dinheiro, é dinheiro, fica ligado, mas é dinheiro. E a... Deixa eu ir embora. E o bacana aqui é a lisura da promoção, a gente vê que a urna tá aqui, o cara não tava nem programado de vir aqui pra sortear, e é isso que é bacana, os ouvintes, as lojas participantes saberem que aqui é uma coisa séria, e isso tá difícil hoje, muito bacana. Parabéns. Parabéns aí ao sortudo, parabéns à empresa sorteada também, intervalo, voltamos já. Segurei. Vocês estão ouvindo, estão ouvindo, estão ouvindo a rádio, o importante é a música. Ano novo, casa nova, renove sua casa com produtos de qualidade aqui no Atacadão. Piso Hot, retificado, 56 por 56, 24,90. Piso Zedala, 75 por 75, Naturali, 24,90. Capilite de Aço, Posimax, Vênus, 596,90. Manheira, corrugada, JF, 25 milímetros, corruga, 97 centavos. Do Capão de Aço, Posimax, Gaia, 60 centímetros, 574,90. Vitroa e Ala, Maxim, Arrongrade, 339,90. Casa renovada é aqui, no Atacadão. Avenida Petrobras, saída para Caia Pônia. Essa é pra você que curte uma pescaria bem equipado e tá precisando de uma traia de pesca ajeitada. Vida da Pesca, esse é o nome. A maior variedade de iscas, varas, molinetes, carretilhas e tudo mais que você precisa para uma boa pescaria. Você encontra aqui. Venha conferir todos os nossos produtos com estoque novo, com a qualidade que só vai te proporcionar alegrias. E tudo com preço de inauguração. Vila da Pesca, Rua Joaquim Cândido, 506, abaixo do Posto Santa Fé. Nesta sexta-feira, no Clube Rei do Gado, tem Mega Show Baile, com Gil e Nilson dos Teclados. É a noite da latinha, no Clube Rei do Gado. Por apenas um real a latinha de Skol, até a meia-noite. Mulher não paga até as vinte e três horas. Eu disse, mulher até as onze horas da noite não paga ingresso. É nesta sexta-feira, no Clube Rei do Gado, Mega Show Baile, com Gil e Nilson dos Teclados. Nesta sexta-feira, no Clube Rei do Gado. Nova Ranger dois mil e vinte e dois, eleita a melhor picape do ano pela revista Quatro Rodas. Somos a raça forte do Brasil. E é claro que a Ford Regivel faz de tudo pra você ter e escolher a Ranger que mais combina com você. Toda linha Ranger com ofertas imperdíveis. Cinco anos de garantia e com unidades à fronta entrega. E mais, garantimos o preço da data de inclusão do pedido. Isso mesmo, somos a única marca que consegue garantir o preço na modalidade venda direta. Faça já um test drive. Compare e compre, na Ford Regivel. Acácia Cosméticos, cuidando bem da sua beleza. Linha completa de produtos e itens para os profissionais da área da beleza. Cabeleireiros, manicures e esteticistas. Venha conhecer as últimas tendências no mercado em maquiagens, sabonetes, cremes, hidratante corporal. Linha completa de shampoo e condicionador, hidratação, corte e escova. Temos tudo para a sua beleza e bem-estar. Você ainda concorre a cinco mil reais em dinheiro na promoção da cativa. Acácia Cosméticos. Rua Rui Barbosa. Número quinhentos e dezenove no centro. Fone três, meia, três, um, vinte e quatro, setenta e seis. WhatsApp nove, noventa e seis, quarenta e quatro, vinte e cinco, trinta e três. Igual ao sol e o amanhecer. O pão e a manteiga, o leite e o café. O corte e a costura, o Sebrae Goiás e o empreendedor estão sempre juntos. Juntos aprendemos como superar uma pandemia. Persistindo, inovando, crescendo. Juntos criamos soluções e descobrimos oportunidades. Em dois mil e vinte e dois, vamos continuar assim, junto com você, empreendedor. Fazendo a virada acontecer. Sebrae Goiás, empreender com você para empreender mais. Vixe, Maria, choveu e goteirou de novo. Ah, tem que dar um jeito nessa goteira já. E só a casa dos furos lá do meu amigo Sérgio dá um jeito nessa goteira pra você de forma definitiva. É porque tem uns e outros aí que colocam a manta e logo tem que refazer. Com a casa dos furos, não tem dessa não. É serviço definitivo pra resolver o problema. E além de proteger contra a goteira, a manta asfáltica também serve como térmica pra tirar o calorão de dentro de casa. A casa dos furos resolve. Fala com o Sérgio em nove 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 oito cinco treze meia três ou trinta cinquenta e dois trinta e seis noventa e nove. Acelere seu dois mil e vinte e dois. Acelere com as motos do Marcelo Motos. Os mais lindos modelos em motos. Quadriciclo infantil, quadriciclo adulto, cinquentinha. E motos cento e vinte e cinco cilindradas. Faz cinquenta quilômetros com um litro de gasolina. Além do atendimento nota dez, a Marcelo Motos te oferece condições de pagamentos incomparáveis. Vem até a Marcelo Motos conhecer nossos modelos e tomar aquele cafezinho. Marcelo Motos em frente ao SESUT. Telefone nove 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 oito oito vinte e vinte e um. Faça um orçamento sem compromisso. Marcelo Motos, a melhor. Começou nas Óticas Carol, a promoção mais aguardada do ano. Você ganha o desconto da sua idade nas armações selecionadas no interior da loja. É isso mesmo. Nas Óticas Carol, o desconto que você ganha na sua armação é igual a quantos anos você tem. Se você tem cem anos, a sua armação sai de graça. Acima de cem anos, não devolvemos o dinheiro, hein? Só nas Óticas Carol, comprando óculos completo, você paga menos na armação com o desconto da sua idade. Em Jatai, na Avenida Goiás, número seiscentos e quarenta e sétimo centro. Em frente ao Banco do Brasil. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de cinco minutos. Gente, que fome. Onde eu vou? Aí vai uma dica. Lanchonete João do Prado. Temos vários tipos de salgados e a maionese temperada deliciosa. Descontos especiais para militares e universitários com carteirinha. E agora, a grande novidade. O nosso cartão fidelidade para clientes essenciais. E nossa entrega é a mais rápida da cidade. Sem devora. Três meia, três um, quarenta e um, trinta e cinco. E nove, nove meia, dezessete, quarenta, quarenta e cinco. Lanchonete, parcelaria João do Prado. Rua Oswaldo Cruz, quinhentos e vinte e oito. Próximo, Igreja São Judas. Planeta Rádio. Gente, que merda de programa é esse? Planeta Rádio. E aqui eu estou de novo em uma cidade burra, e você está tão longe de mim, e onde você está, quando o sol vai dar, e você está tão longe de mim. E aí 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 Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você De todo o meu passado Posso ir mais recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você 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 É uma sonzeira espetacular essa, viu? Cá entre nós, ira flores em você. Fechando o planeta retronacativo, FM News. You too, I still haven't found where I'm looking for. Dive straights so far away. Hoje tem sorteio, mas sorteios, né, minha querida senhora Grace Kelly? Quer falar alguma coisa, Carlos? Não, só que o Nasi, se eu não me engano, é ele que não toca instrumento nenhum, né? É, não toca. Nada. Sorteio de... o que nós temos de sorteio agora? Seguinte, né, a gente tem aí 50 reais de consumação lá da Ice Cream, né? Ice Cream, sorvete na pedra, hoje sorteando 50 reais de consumação. E só pra reforçar, gente, Ice Cream agora tá com sorvete no pote, viu? Um quilo e meio de sorvete. Você pode ter aí o sorvete na pedra na sua casa, né? No seu congelador, pra depois, no almoço, né? Depois do lanche, né? Sorvete na pedra. Ice Cream fica ali na antiga rua Rio Verde, né? Depois dos botecos ali, você vai achar Ice Cream. E saiu pra... Nesse 50 reais de consumação, Patrícia Souza. Patrícia Souza, você ganhou aí 50 reais de consumação da Ice Cream. E pra finalizar, o banho com tosa higiênica lá da Agropop. Gente, a Agropop é a loja do seu pet, tá? É a loja do seu bichinho. Lá você vai encontrar calopsita, periquitim, pra você presentear o seu filho. Peixe também, aquários. Tem toda uma linha completa de brinquedos pro seu pet. Vasilha, caminha, casinha. Todas as rações, tanto pra sênior, né? Se o seu cachorrinho ou seu gato foi idoso, filhote ou castrado, né? Então, tem todas essas especificações quando você vai comprar a sua ração. Agropop. Atenção, 999710012. É o WhatsApp da Agropop. E só pra reforçar, eu esqueci de falar da Ice Cream, que agora tá com entrega, viu gente? Pelo WhatsApp, 999888303. 999888303. É o WhatsApp da Ice Cream pra você fazer pedida aí de sorvete, tá bom? E... Só pôr o sorteado. Você pode deixar eu colocar o sorteado? É porque eu voltei, né? Saiu pra o Kelvin Souza. É o banho com tosa higiênica. Parabéns, Kelvin. Não sei se você tem pet, né? Seu nome saiu aqui sorteado, né? Você ganhou um banho com tosa higiênica. E a gente finaliza o programa, né? Agradecendo aí a Cerâmica Líder, né? Que é fera, entendeu? Audiência lá em cima. Porque você sabe, né? Qualidade. O menor preço da cidade do Tijolão, de seis furos e de oito furos, é na Cerâmica Líder. Gente, há muitos anos tá no mercado, há muitos anos tá em Jatai. Levando não só pra Jatai, pro entorno, né? Pra todos os municípios vizinhos também. Toda entrega com essa qualidade, né? Com essa seriedade que o Cleóbio, a esposa dele, tem. Cerâmica Líder, fica ali na Estrada Velha, indo pra Caiapônia. Atenção pro telefone. Três meia. Eu não posso te ajudar, Gris. Vinte e quatro, zero, zero. Três meia, três meia, vinte e quatro, zero, zero. Ufa! É porque você viu, eu decoro muito telefone, né? E aí tem hora que a série faz... Três meia. Três meia, três meia, vinte e quatro, zero, zero. Isso, obrigado, Carlos. Valeu, Cleóvalo. Três meia, três meia, vinte e quatro, zero, zero. Ô, ô, Carlos, tem alguma aí pra gente? Só que ela falou em animal aí, que tem todos os animais, mas você sabia qual que é o animal terrestre mais velho, vivo no mundo? Animal terrestre mais... Está completando hoje, tananã, tananã, cento e noventa anos. É uma tartaruga. Não hoje, mas em janeiro de dois mil e vinte e dois, esse mês. É uma tartaruga. Jonathan. Jonathan. Jonathan, né? Estima-se que ele tem cento e noventa anos, porque tem uma foto, Léo, de mil setecentos... Mentira. É, tem uma foto que ela já tinha, ela tinha cinquenta anos, a foto tirada foi entre mil oitocentos e oitenta e dois e mil oitocentos e oitenta e seis. Do Jonathan? Do Jonathan, já tinha ele essa foto, então eles estimam, estimam que ele tem hoje, em janeiro, ele completa cento e noventa anos. Ele é, com essa aniversário agora, ele passa a ser o animal terrestre, vivo, mais velho e agora ele passa a ser a tartaruga mais velha de todos os tempos. Aí você fala, é fake news? Não, porque é a média de idade desse animal. Isso, desse animal. E tem mais uma, Léo. Com cento e noventa anos, ele ainda procria. Que que é isso, hein, John? Chupa essa manga, Léo Carvalho. Chupa essa manga, o Jonathan ainda está na idade, ainda está procriando, tá? O quelônio nascido por volta de mil oitocentos e trinta e dois, ainda procria. E tá aí, Jonathan, invejando, matando de inveja. Pra fechar o planeta rádio nesta sexta-feira, né, quer ser igual ao Jonathan, não vai dar conta. Só lá, menina. Um cento e noventa? Você pode chegar aos cento e noventa, mas procriando, não. Só lá, menina. Não vai rolar. Matou muita gente de inveja agora, hein? Matou, hein? Gente, estamos chegando ao, finalmente, em nome de Júnior Veículos, esse é o nome da parceria com você, Júnior Veículos, na perimetral lá da clínica de imodiálise, farol tamanhos nobres, José de Carvalho Baços, abaixo da Yellow 2 Kids, né? Moda maior, aplicativo delivery, quem tem, tem tudo baixo gratuitamente no seu celular, esse aplicativo e peço o que você quiser. Pré-Forte, pré-moldados, rua cento e doze, número cinquenta e três, setor industrial, Nenês e Tomine, consultora e incorporadora que tem o residencial Flamboyant. Mais informações do residencial Flamboyant, na Cunha Imóveis, na Leopoldo de Bulhões, número cento e trinta e sete, Arte Farma, Arte Farma, rua Castro Alves, setecentos e oitenta e um, em frente à clínica Santa Clara. Yellow 2 Kids vestindo toda a família, Yellow 2 Kids fica na Dorival de Carvalho, em frente ali à Praça Matriz. Tchau, fiquem todos com Deus. Mais conhecido como Praça Matrix. O que? Matriz? A Praça? Praça Matrix. Praça Matrix. Bom, vem aí Reginaldo Serra e seu Joaquim, agradecer a todos os nossos ouvintes, obrigado a todos que nos acompanharam no Facebook da Cativa. No Facebook da Cativa, no YouTube. No canal da Cativa FM, no YouTube, você continua com a melhor programação, o melhor da música sertaneja, chegando com o Reginaldo Serra e o seu Joaquim, que deve estar chegando agora dos estates, né? Deve estar chegando, se ele vai e volta todos os dias, né? Deve ser no estates, não, onde, né? É igual aquela cidadezinha que ganhou o prêmio da Mega Sena, que tá todo mundo chamado de Ucrânia, mas não é Ucrânia, é Ucarânia, que chama a cidade. E é o segundo prêmio da Mega Sena, que paga nessa cidadezinha que não tem nem 10 mil habitantes, tá um povo orosa lá nessa. Só tem uma loteria lá na cidade. Bom, tchau, Carlúcio. Tchau, tchau. Tchau, Grace. Adeus. Adeus. Bom fim de semana a todos. Você acabou de ouvir. Planeta Rádio. Júnior Veículos apresenta comentários com Alexandre Garcia. Léo Carvalho, boa tarde a vocês. Cativa FM. O agro brasileiro continua trabalhando de domingo a domingo, de sol a sol, dia e noite, 24 horas por dia. E aí, a produção de grãos, na próxima safra, vai crescer 12,5%. Duzentos e oitenta e quatro milhões de toneladas. Isso que o clima não ajudou sem chuva em dezembro no Rio Grande do Sul, principalmente, mas também Santa Catarina, Paraná, não ajudou a soja nem o milho. Mesmo assim, a soja cresceu 3,8% em área e a colheita esperada é de 140 milhões de toneladas. Milho, 113 milhões de toneladas. O trigo para o nosso pão, 8 milhões de toneladas.